Olá, sejam todos muito bem-vindos à investigação criminal e feliz 2024. Começamos o ano aqui, eu e o meu parceiro Léo Soares e nós vamos trazer para vocês ainda compilados ali de 2023 e a gente vai trazer a temática que o canal mais gosta, que são os crimes familiares, os crimes que envolvem famílias. E um deles que chocou o ano de 2023 foi aquele crime que todo mundo começou com muitas informações erradas e eu não posso esquecer que quando ele bateu na minha mesa eu falei isso aqui está estranho. A gente está falando aqui da chacina do DF, que tudo começou e aparentava ser um crime passional. Eu falei, não, depois começou com uma questão de, ah, briga familiar por posse de terra. Eu falei, gente, vamos levantar lá o registro de imóveis? Quando a gente levantou o registro de imóveis, nenhuma daquelas pessoas teria direito àquele terreno. Uma grande reviravolta porque era um outro tipo de crime. E Léo, antes de eu passar a bola para você, nós gravamos aqui uma live com os nossos especialistas. Vamos ouvir o que eles têm a dizer? A gente vai trazer esse caso que aconteceu em Brasília, ali no Distrito Federal, onde uma família inteira foi exterminada. Esse caso é um tanto quanto estranho. Quatro suspeitos já foram presos. Não sabemos se existem outras pessoas envolvidas nesse crime. São dez pessoas que de início foram ditas como desaparecidas e depois mortas, porque todos os corpos foram reconhecidos e realmente eram dez corpos de pessoas próximas que pertenciam à mesma família. Na verdade, não é a mesma família, o que eu quero dizer com isso. Não é pai, mãe, avô. Mas tinha uma proximidade muito grande e alguma relação entre um e outro. Por isso que está sendo considerado... Núcleo familiar. Exatamente. Por isso está sendo considerado dez pessoas de uma mesma família. E aí, o que acontece, gente? Quatro pessoas desaparecem no dia 12 de janeiro. Entre elas, uma cabeleireira, Elisa Mar e seus três filhos menores. Esses corpos são achados no dia seguinte, no dia 13. O que foi levantado, foi colocado, inclusive, pela polícia do Distrito Federal, que a Elisa Mar sofreu um infarto. E os seus três filhos foram mortos. O corpo da Elisa Mar e dos seus três filhos foram encontrados, carbonizados no clio, no carro dela. Mais para frente, a gente vai ver imagens de um outro carro, que é do Marcos Antônio, o sogro da Elisa Mar, aonde duas outras pessoas também foram encontradas carbonizadas. Essas imagens que a gente recebeu da polícia do Distrito Federal são imagens do cativeiro, onde dois carros vão sair e somente um carro vai voltar. Esse carro que é encontrado carbonizado é o carro do Marcos Antônio. E o cativeiro ficava na região de Planaltina, ali no entorno do Distrito Federal. O que é muito interessante é, por que todas essas pessoas foram mortas? Por que crianças foram mortas? O que levou esses quatro homens a matar todas essas pessoas? Num primeiro momento, a polícia do Distrito Federal levou em consideração, achou, como uma primeira linha de condução de investigação, que o marido da Elisa Mar, junto com o seu pai, havia encomendado o assassinato dela, para que eles pudessem receber uma quantia em dinheiro ali, para que eles pudessem ficar com o dinheiro da Elisa Mar. A gente não tem informações com o que, de fato, o Tiago trabalhava e qual era o seu sustento, mas ele era marido da Elisa Mar e estava presente no dia do assassinato, de acordo com a investigação. Inclusive, eles tinham uma diferença de idade, acho que de nove anos, não é isso? Nove anos. Elisa Mar, 39 anos, Tiago, 30. Certo. E o sogro da Elisa Mar? Assim, eu pergunto, a polícia conseguiu levantar alguma informação? Eles tinham alguma animosidade? Ou eles viviam bem? Porque, por tudo que indica aqui, eles já estavam casados e juntos há algum tempo, correto? Correto. E no começo da investigação, até levantou-se a hipótese de que o Marcos teria discutido, desculpa, o Tiago teria discutido com a sua esposa Elisa Mar e aí depois há um encontro com o pai do Tiago, que é o Marcos Antônio. Só que eles não tinham nenhuma animosidade, não teria porquê fazer tudo isso de acordo com as investigações. O fato é, a principal motivação é uma disputa por terra. No início da investigação, levantou-se a hipótese de que realmente havia acontecido a venda de um apartamento, a venda de uma casa e esse teria sido o motivo do crime. Arquitetado pelo Tiago e pelo Marcos Antônio. Mas como os dois também foram mortos, essa hipótese caiu por terra, de acordo com a polícia. Aqui, eu entendo e vejo uma assinatura de muito ódio. Porque quando você chega na crueldade de matar e carbonizar os corpos de três crianças, não é um crime qualquer, não é só, ah, eu vou roubar e acabei matando. Não, eu matei e carbonizei. Esse crime, no primeiro momento, me lembrou muito o caso da família Gonçalves, aqui no ABC em São Paulo, onde a filha e a namorada do casal, da família Romoyuki, resolvem planejar ali um assalto para roubar um cofre. E lá na frente, a gente acaba descobrindo que não era um simples assalto. Eles queriam mais, as duas queriam mais. As duas queriam, de fato, se livrar do pai, da mãe e do irmão. Ou seja, tem ali uma assinatura bastante clara de que ali existe ódio. Não é um simples latrocínio ou um roubo que deu errado, algo assim. Aqui, quando a gente vê esse caso, a mesma coisa. Essa mulher tinha um terreno, ok, aí o marido e o sogro queriam ficar com o dinheiro do terreno. Mas o que os acusados informam à polícia é que eles foram contratados no valor aí de 100 mil reais, né? Que o Tiago pagaria para ele 100 mil reais, que é, inclusive, acho que mais do que o valor do terreno, correto? Correto. Primeiro teriam um valor de 100 mil reais e depois uma outra quantia que eles receberiam também. E aí é aquele fato que a gente tem que levantar, Carla. Por que matar as crianças? E outra coisa, a ex-mulher do Marcos Antônio também foi morta junto com a filha, de 19 anos. Então a gente tem aí realmente um mistério. Foi até por isso que a gente escolheu o nome para o nosso caso de hoje, porque várias perguntas são levantadas que ainda não têm respostas. Essa busca por essa resposta, no meu ponto de vista, muitas vezes leva a uma precipitação de todos os lados, né? Muitas vezes das autoridades policiais, muitas vezes da imprensa, porque tudo começa a ficar muito simplificado. A gente aqui também já discutiu muitas vezes que uma história, quando ela começa a ter muitos desdobramentos, ela começa a ser mais uma ficção do que uma realidade. Porque na grande maioria das vezes a coisa está tão na nossa cara e a gente não quer enxergar. Mas o que a investigação está trazendo nesse primeiro momento? É que o marido e o sogro contrataram essas pessoas para fazer esse roubo, para roubarem esse dinheiro da Elisamar. Primeiro são encontrados quatro corpos carbonizados dentro do clio da Elisamar. Nesse carro estava a Elisamar e seus três filhos, todos eles menores de idade, crianças mesmo. Depois disso, acontece o desaparecimento da Cláudia Regina e Ana Beatriz. A Cláudia, ela é ex-mulher do Marcos Antônio e a Ana Beatriz, ela é filha da Cláudia. Ou seja, ela é irmã do Tiago. Na verdade, não. Porque seria uma irmã de consideração, vamos dizer assim. É, porque assim, uma outra coisa legal da gente trazer para as pessoas aqui é que hoje, né, na questão inclusive jurídica e legal, você não precisa ter laços sanguíneos para ser considerado membro daquela família, né. Vamos lembrar ali do caso da própria Flor de Lis, que ela tinha filhos biológicos, filhos adotados e filhos afetivos. Então, essa ligação, mesmo que ela não seja do mesmo pai e da mesma mãe, ela é uma irmã com laços afetivos a esse rapaz, esse homem, esse Tiago, correto? Correto, Carla. Então, eles tinham laços afetivos a Ana Beatriz e o Tiago. E são esses dois corpos que depois são encontrados no carro do Marcos Antônio, que é inclusive o carro que a gente vê nas imagens na madrugada do dia 14. Ou seja, mãe e filha. Mãe e filha. Aí a gente soma seis corpos, tá. De início, a polícia, ela encontra os corpos carbonizados, mas os corpos não são identificados. Aí vai no decorrer da investigação, realmente os corpos são identificados e são das pessoas que a polícia já achava que seriam de fato, tá. O sétimo corpo encontrado é o do próprio Marcos Antônio dentro de um cativeiro em Planaltina. Então, a polícia encontra esse cativeiro depois de prender três suspeitos e encontra o corpo de Marcos Antônio. Esse é o sétimo corpo. Os outros três corpos do Tiago, da Gabriele e da Renata são encontrados dentro de uma cisterna em uma casa abandonada que fica aproximadamente cinco quilômetros do cativeiro. Ou seja, esses suspeitos, eles utilizam o cativeiro para praticar os crimes. Inclusive, é lá que ficam a Gabriele e a Renata, só para a gente identificar aqui. E aí, só interrompendo um pouquinho você, quem é Gabriele e quem é Renata? Exatamente. Vamos identificar essas pessoas, né, para que o público entenda. Exatamente. A Gabriela, ela é irmã do Tiago, cunhada de Elisamar, tá. E a Renata, ela é esposa do Marcos Antônio. Ou seja, é a segunda esposa. Exatamente. Seria a esposa atual. Exatamente. Esposa atual e mãe do Tiago, que é marido da Elisamar, tá. Então, os últimos três corpos encontrados são o dessas três pessoas em uma cisterna, numa casa abandonada próxima ao cativeiro. Então, os suspeitos, eles utilizam o cativeiro para pegar a Renata e a Gabriele, que inclusive são os corpos encontrados dentro do carro, e os últimos três corpos encontrados numa cisterna próxima. Aí, para que as pessoas entendam, a gente vai soltar aqui um mapa, porque são três locais diferentes. A gente está falando de Planaltina, Cristalina e Unaí. Eles têm, né, uma distância geográfica bastante grande. Grande. Então, assim, quando você para para pensar, né, Unaí para a Cristalina, ele vai ter aqui, o mapa vai estar mostrando para a gente, essas distâncias, né. E aí, a gente vai ter aqui o Distrito Federal. Quando a gente fala em Unaí, inclusive, a gente está falando do estado de Minas Gerais. Exatamente. Aí, você vai ter, a gente vai ter aqui três estados, né, que eles vão estar envolvidos nesse crime. Goiás, o Distrito Federal e Minas Gerais. Que é uma outra questão que a polícia precisa explicar, através da investigação, por que que esses corpos foram parar nesses locais tão diversos. Por que que todas essas pessoas que têm algum envolvimento familiar apareceram mortas. De novo, para mim, que tenho muita experiência nessa área de jornalismo investigativo, me leva a crer que tem algo que ainda não foi esclarecido. É muito estranho ser só uma disputa por terra, ser só uma questão financeira. Tem algo a mais. Tem alguma coisa estranha que eu acho, que eu acredito, que no decorrer da investigação, essa informação vai acabar aparecendo. Porque os quatro homens que foram identificados como os supostos, né, criminosos, né, as pessoas que estão envolvidas nesse crime, também são estranhas, né. Porque, assim, de novo, né, a imprensa, ela se apaixona por alguns termos, né, por algumas questões. Um deles, que é o último que foi encontrado, que é o tal do Carloman, tudo indica que ele tem uma ligação com uma organização criminosa. Foi encontrado o, as digitais dele, na cena do crime e em um dos carros. Muito bem. Eu conversei com vários advogados de defesa, advogados criminalistas, e advogados, inclusive, é que defendem, né, membros de organização criminosa, e eles me explicaram o seguinte, que a própria organização criminosa, ela tem um estatuto, e dentro desse estatuto não é permitido matar criança. Não é, não é, dentro do estatuto que essas organizações criam, a gente não vai entrar no mérito se a gente aceita, acha bom ou acha ruim, eu só estou trazendo a informação para vocês, esse estatuto tem normas, e os integrantes dessas organizações precisam respeitar as normas impostas por essas determinadas facções. Esses quatro homens, o Gideon, o Horácio, o Fabrício e o Carloman, em algum momento, e alguns deles tinham relação com alguns membros daquela família, correto? Exatamente, Carla, e essa é uma hipótese que realmente pode ser afirmada no decorrer das investigações. Por quê? Porque o Marcos Antônio, mais uma vez, sogro da Elisamar, ele conhece o Gideon no complexo da Papuda, porque ele também já foi preso, então eles se conhecem na prisão e ficam no mesmo pátio dessa prisão. Aqui não temos informações do porquê o Marcos Antônio foi preso e nem quando foi preso, mas ele conhece o Gideon na prisão. E assim que eles saem da prisão, eles se tornam colegas. Inclusive, eles moram no mesmo lote de um condomínio em Itapoa, tá? Então, eles estão muito próximos. Inclusive, o Gideon tem acesso total à família do Marcos, à residência do Marcos e já trabalhou para o Marcos em uma agropecuária. Ou seja, aí a gente consegue ter a informação de que o Marcos também trabalha com a agropecuária. Eles tinham ligação. Tinham ligação. Eles eram colegas. Inclusive, de acordo com as investigações, a única ligação dos suspeitos com o Marcos é através do Gideon. E após todas as oitivas, depoimentos, a polícia já está afirmando que o mandante do crime é o Gideon. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Quando a gente fala dessas quatro pessoas, nós recebemos aqui informações da Polícia do Distrito Federal que diz o seguinte, o Gideon foi a pessoa que colocou fogo nos carros e possivelmente seja o mandante desses crimes. Exatamente. Inclusive, quando a polícia prende o Gideon, ele está com o rosto queimado e parte do braço também queimado, o que levantou ainda mais suspeitas de que ele tenha participado de fato da carbonização dos corpos. Aí nós temos o Horácio. O Horácio jogou os corpos na cisterna. Essa foi a função do Horácio. Aí nós temos o Fabrício. O Fabrício, ele cuidava do cativeiro, inclusive ele era a pessoa responsável pelos banhos, pela alimentação daquelas pessoas. Nós ainda não sabemos qual é a função desse Carloman e se de fato ele tem alguma função ativa ali. O que sabemos é que digitais dele foram encontradas no carro e no cativeiro. Agora, eu te pergunto, quem matou? Exatamente. Esse é o questionamento que fica. Quem de fato matou? Quem executou? A gente tem um depoimento muito importante, que é o do garoto que foi detido por ato infracional, um garoto de 17 anos, que ele diz que foi contratado pelo Horácio para fazer uma simples mudança. Ele não sabia que ele estava sendo envolvido num crime. E realmente a mudança aconteceu, tá, Carl? Eles levam alguns móveis para o local do cativeiro que fica em Planaltina. E quando ele chegou nesse local, ele nem sabia que era um cativeiro, disse ele à polícia que ele ouviu duas mulheres conversando e que o Horácio estava cavando covas. E quando ele soube disso, ele fugiu do local. Então, esse é o depoimento do garoto de 17 anos, que a polícia conseguiu chegar atrás provavelmente por conta do depoimento do Horácio e do Fabrício, que sim, falaram bastante coisa, enquanto o Gideon ficou calado perante a polícia. Então, assim, tudo está muito estranho. Aquilo que às vezes parece, não, quatro homens resolvem aniquilar uma família, porque é isso que eles fizeram, eles aniquilaram uma família, né? E a gente já tem um quinto suspeito preso também. Exatamente. E aí, por quê? Por causa de dinheiro? Aí, no primeiro momento, o marido e o sogro estariam envolvidos, porque queriam matar a esposa para poder ficar com o dinheiro de um imóvel que ela havia vendido, para poder ficar com o dinheiro que está na conta dela. Mas essa é a mulher que, de verdade, traz o dinheiro para dentro de casa, ou seja, o sustento da família. Você vai matar essa pessoa? Entende? A informação que a gente tem é que, quando eles dizem que aquilo tudo era um assalto, ela tem um infarto. Tem uma outra informação que dizem que eles não esperavam que as crianças estariam com ela, as três crianças. Ou seja, é uma atrapalhada do começo ao fim. E tem mais, não para por aí. Conta mais. Não para por aí. Olha só, no meio disso tudo, né? A gente tem ainda algumas informações que são práticas comuns em sequestros. O que eu quero dizer com isso? No cativeiro, de acordo com a polícia, as pessoas sequestradas, vamos chamar aqui, eram obrigadas a passar senhas de aplicativos, senhas de bancos, e outras informações que dessem acesso ao dinheiro para os assassinos, né? Para os possíveis assassinos suspeitos, porque ainda não foram condenados. Então, olha só, a gente tem mais uma informação. Inclusive, na casa do Gideon, quando a polícia o prende, ela encontra 14 mil reais em dinheiro. É isso mesmo, 14 mil reais em espécie. Já na conta do Fabrício, encontra 40 mil reais. Os investigadores acreditam que esse seja o dinheiro das vítimas. Não, gente, isso hoje é muito fácil de ser rastreado, né? Porque tudo que acontece no universo digital é rastreável. Então, você achar que você vai tirar o dinheiro de uma conta, colocar na sua conta, na conta de terceiro, e vai ficar por isso mesmo, ninguém vai descobrir, lê do engano, você será descoberto. E quando você fala de dinheiro, Carla, me vem mais uma informação importante que tem que ser levantada. Todos os suspeitos presos moram, ou moravam, né, próximo ao Marcos Antônio. Ou seja, eles provavelmente tinham alguma informação de que a família tinha recebido alguma quantia em dinheiro. Por isso que a principal tese que a polícia levanta, tirando ser um crime de ódio, é realmente a motivação por dinheiro. Tá? É muito fútil, né? Eu vou pedir o organograma para a gente poder entender quem são essas pessoas e quem são os acusados, né? Então, aqui, olha, a gente, aqui, para vocês entenderem, a gente fez até aqui uma, 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 criou uma cor, né, que são as relações, né? Então, a relação profissional é o azul, a vermelha é a relação familiar e a amarela é a relação com o ex-casal. Aqui nós temos a Cláudia, que é a ex-mulher do Marcos Antônio. Ela foi morta. Encontrada na cisterna. Exatamente. Aí nós temos aqui o Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, que é o pai do Tiago, que no primeiro momento foi colocado como um dos mandantes desse crime horroroso. Depois é encontrado morto no cativeiro. Exatamente. Que estava casado com a Renata Juliane Belchior, de 52 anos. Ela é mãe do Tiago, tá? Então, a mãe do Tiago é a Renata e não a Cláudia. Exatamente. Um dos corpos carbonizados encontrados dentro do carro do Marcos Antônio, aquele Fiat Siena que a gente vê saindo na madrugada do dia 14 daquele local. E aí vamos mais para frente aí. Aí vamos ter aqui, olha. Nós vamos ter aqui a Ana Beatriz, que ela é filha de Cláudia. Como a gente explicou, ela tem laços afetivos com o Marcos Antônio. A Elisa Amar da Silva, de 39 anos, que é esposa do Tiago, que é essa cabeleireira que tinha vendido esse imóvel, que, enfim, tinha um salão que parecia que é muito bem ali na Asa Norte, em Brasília. Ela é uma das primeiras pessoas a ser encontrada junto com seus filhos, né? Num carro carbonizado, que é o carro dela. O carro dela, um Renault Clio em cristalina. E a Ana Beatriz é o décimo e último corpo identificado também dentro da cisterna. Dentro da cisterna, que é aquele local que eu expliquei, que fica a 5 quilômetros do cativeiro, foi encontrado o corpo da Cláudia, mãe da Ana Beatriz, da própria Ana Beatriz e do Tiago Gabriel. E aí, a Elisa Amar era casada com o Tiago Gabriel Belchior. Veja, eles tinham aí uma diferença de 9 anos de idade. A Elisa Amar com 39 e o Tiago com 30 anos. O Tiago também foi encontrado morto, mas lá pra frente. E foi encontrada morta também a sua irmã, a Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. O Tiago e a Gabriela são filhos do Marcos Antônio Lopes de Oliveira e da Renata Juliene. Então, veja, pai, mãe e os dois filhos mortos. Aqui, aqui de novo, esposa, marido, mortos. E a gente vai aqui mais pra baixo, que são os filhos da Elisa Amar e do Tiago. Três crianças, gente. Três crianças muito pequenas. O Rafael Silva, de 6 anos. A Rafaela Silva, de 6 anos. Eles são gêmeos. E o Gabriel da Silva, de 7 anos, que era o filhinho mais velho. Ou seja, todo esse núcleo familiar aqui também foi exterminado. Exatamente. Só pra recapitular, Carla, né? A Gabriela é encontrada também carbonizada dentro do carro do Marcos Antônio, junto com a sua mãe, a Renata. E aí a gente vai ter aqui pra baixo os acusados, né? Os réus. Nós temos aqui o Carloman dos Santos Nogueira, 26 anos. Ele suspeita, ele já não é mais procurado. Ele já, a polícia do Distrito Federal, já tem a custódia dele. As informações que a gente recebeu é que ele é integrante de uma facção criminosa. E, Carla, a gente pode até levantar a hipótese de que, por ter as digitais nos carros dos suspeitos, inclusive a digital dele pode ter sido encontrada naquele Renault Senik, que a gente vê no mesmo vídeo do Fiat Siena, na madrugada do dia 14, ele não foi pego pela polícia, ele se entregou à polícia, tá? Então ele realmente se entrega à polícia, a polícia não tem aquele trabalho de chegar até ele, ele se entrega e aí sim se torna um suspeito e detido. Você sabe que tem aqui, vamos abrir aqui um parênteses, me lembra de novo, quando o Carloman se entrega, me lembra o crime do menino Brian, essa criança boliviana que foi morta. E aí o que que os suspeitos, né, do assassinato dessa criança fazem? Eles se entregam para a polícia porque eles estavam com muito medo de serem mortos pelo crime organizado. Porque o crime organizado já tinha dado o que eles chamam ali, né, de uma ordem expressa de que essas pessoas, pelo que elas fizeram, elas seriam mortas. Não sei se é exatamente isso que aconteceu com o Carloman, mas no caso do menino Brian, essas pessoas se entregam, elas são presas e elas, de novo, elas acabam morrendo lá dentro da penitenciária e eles chamam da morte do Gatorade, que é uma mistura ali, enfim, que parece que vai um monte de coisa misturado com cocaína, que não sei quem bebe aquilo acaba aparecendo morto. Ou seja, eu não sei também se o Carloman, com medo do crime organizado, se entrega, mas ele se entregou, ele está sob a custódia da polícia do Distrito Federal. O Gideon Batista está aqui de 55 anos, é um pescador suspeito e detido, vamos lembrar que ele é a pessoa, né, que está sendo acusada de carbonizar os corpos. Exatamente. E talvez de um possível mandante. Aí nós temos o Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, mecânico, também suspeito e detido, né. O Horácio, ele está sendo acusado de jogar os corpos na cisterna. Aí nós temos ali o Fabrício da Silva Canhedo, 34 anos, um vendedor, também suspeito e detido. Ele era a pessoa que cuidava, né, das pessoas que estavam ali no cativeiro. E temos ali a figura do Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos, também suspeito e detido. O Carlos Henrique fazia o quê, Léo? Nós não temos informações ainda, justamente por conta do andar das investigações, está sendo atualizada diariamente. E até hoje, o dia do nosso vídeo, a informação é que ele foi preso, né, no dia de hoje mesmo. Já tem várias passagens pela polícia. Ele tentou fugir pelo telhado do condomínio onde ele estava, porque a polícia realmente foi atrás dele, tentou fugir e não conseguiu. E ele foi autuado por associação criminosa, extorsão mediante sequestro, ocultação e destruição de cadáver e corrupção de menores. Inclusive, Carla, a polícia disse que já tem todos os caminhos, todas as provas necessárias para finalizar o inquérito. E aí sim, o Ministério Público oferecia a denúncia. Muito bem. O Fabrício da Silva, a gente sabe se tem passagem pela polícia? Não sabemos se tem passagem pela polícia. O Horácio, sim. O Horácio tem passagem pela polícia e o Gideon também. Inclusive, o Gideon conheceu, como a gente já falou, o próprio Marcos Antônio no Complexo da Papuda. E o Carloman está envolvido aí nessa operação, a Operação Prólogo, né? Que a gente acabou de explicar aqui para vocês. Exatamente. Ele foi investigado em 2018. Inclusive, eu não sei se tem alguma ligação, né? Mas aqui a gente está conjecturando um cenário. Na época dessa operação, dessa Operação Prólogo, em 2018, a polícia expediu 13 mandatos de prisão preventiva que foram cumpridos aonde? No Complexo da Papuda, que é o mesmo local onde o Marcos Antônio conheceu o Gideon. Então fica aquela pergunta, será que o Marcos Antônio também já teve algum acesso ao Carloman? Será que eles já conheciam? Horácio, Fabrício, Carlos Henrique, será que já viram o Marcos Antônio em algum momento? Moravam próximos da própria casa do Marcos Antônio, lá em Planaltina. Será que eles já se conheciam? Que crime é esse? Porque não é um crime qualquer. É um crime grande. É um crime que chocou não só a região ali do Distrito Federal, mas chocou o país inteiro, né? E cada hora chega mais uma informação. Nesse 5 aqui que a gente colocou que são os suspeitos, está faltando ainda o rapaz, né? Que tem 17 anos, mas aí ele entra, como ele é menor de idade, o que ele comete é um ato infracional. E ele disse ali para a autoridade policial que ele não sabia o que estava de fato acontecendo. Isso tudo também precisa ser investigado, né? Inclusive, esse menor infrator já foi liberado pela polícia, né? Exatamente. Então, temos que acompanhar, temos que entender por que uma família, 10 pessoas de uma família foram exterminadas. Por terra, por dinheiro? Pode ser. Só para a gente começar a conversar, esse terreno que é base, né? Vamos colocar aqui, de um grande crime que aconteceu ali no Distrito Federal. No primeiro momento, o que a mídia nos informou é que o proprietário desse terreno era o senhor Marcos, o pai do Tiago e esposo da Elisamar, a cabeleireira ali do Distrito Federal. Só que nós pedimos aqui para a doutora Michele fazer um levantamento desse terreno, da matrícula desse terreno, do registro desse terreno. E ela vai nos explicar coisas que são muito relevantes e muito importantes. Porque, assim como cada cidadão brasileiro tem um registro de nascimento, a terra também possui um registro de imóvel. Então, cada pessoa que detém ali o seu quinhão precisa ter o registro daquele imóvel. Seja ele um terreno, uma casa, uma chácara, uma fazenda, um apartamento, ele precisa do registro. E, doutora, quando você analisou a matrícula desse terreno, esse terreno está regular e não pertence à família do Marcos Antônio, correto? Exatamente. Quando a gente faz a consulta da matrícula desse imóvel, nós identificamos que ele pertence à família Ávila, há quase 40 anos, um período grande, podemos dizer, uma propriedade que não foi interrompida, ela se consolida ali já há 40 anos e não tem nenhum vínculo com a família do Marcos. Não tem nada que pudesse coligar o Marcos à propriedade desse imóvel. Então, a gente consegue identificar que a família Ávila é quem realmente detém o poder de propriedade. E o que nos causa estranheza, porque a princípio muito foi dito que o Marcos era o proprietário, que a gente estava diante ali de uma questão de briga por terras, quando, na verdade, ele nem era o proprietário desse imóvel. O que nos faz pensar, parecer um tanto quanto inócuo, essa disputa por terras, quando ele não é o proprietário. Então, aí quando a gente pensa numa disputa, porque é isso que está saindo aí na imprensa, bastante, e é lógico, a imprensa está reportando aquilo que ela recebe de informação do delegado que está ali presidindo o inquérito, é um tanto quanto estranho, porque essas pessoas teriam, a motivação do assassinato seria a posse desse terreno, ou seja, uma grilagem, eles estariam grilando aquela terra. E, assim, quando eu olho, eu tenho muitos anos de experiência na área investigativa, de jornalismo investigativo, esse quebra-cabeça, ele não se encaixa. O meu sentimento pessoal e particular é de que as pessoas estão forçando as peças. Então, vamos enfiar essa peça aqui para que ela se encaixe. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Uma pessoa que vai grilar uma terra, ela não vai matar ninguém, correto? Claro, porque o interesse dela seria de entrar nesse imóvel de uma forma silenciosa, sem chamar atenção, ficar ali, garantir o tempo de permanência, que depois pode ser até convertido numa propriedade futuramente. Se a gente for falar aqui de um uso capião, o interesse de pleitear isso na justiça futuramente, então você tem que ter garantido ali um período, a continuidade de permanência no local, de forma mansa, pacífica, o que a gente vê que também não é o caso. Por quê? A gente já tem informações de que a família real proprietária, a família Ávila, ela já se insurgia contra essa posse indevida por parte do Marcos. Ou seja, o que a gente tem certeza nesse cenário, o Marcos, ele tinha a posse do imóvel de forma irregular, ele tinha a posse imediata ali do imóvel, ele não era o proprietário, e a família responsável pela propriedade já começava ali a reivindicar os seus direitos de posse. Ou seja, também não seria cabível um uso capião, por exemplo, nessa história, nesse contexto, não seria cabível porque a gente não está mais falando de uma posse mansa e pacífica. Há ali uma insurgência do proprietário, então ali você já perde os requisitos para uma ação dessa natureza. Bom, gente, como vocês puderam ver, um caso assustador e complexo no qual 10 pessoas da mesma família foram mortas, essa foi considerada a chacina mais brutal da história da capital do nosso país. Mas tem outro caso que eu quero trazer aqui para vocês, que nós falamos bastante aqui no canal Operação Policial, inclusive falamos com os familiares dessa vítima, que é a Franciele Rigoni. O caso Franciele. Essa moça foi morta no final de maio de 2023, um crime que acontece no Paraná, e o pior disso tudo é que ela foi morta pelo companheiro, com a ajuda de um comparsa, e covardemente, ela foi agredida pelas costas, né, levou ali um golpe na cabeça, infelizmente veio óbito dentro da sua própria casa, e esse homem tentou forjar ali uma cena para que a polícia não chegasse até ele, mas não deu certo, ele está preso. Ainda bem, né, Léo? Ainda bem. Então vamos lá assistir um pouquinho do caso Franciele Rigoni. Olá, sejam todos, muito bem-vindos. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje estamos aqui com mais uma investigação criminal ao vivo para trazer detalhes e atualizações do caso Franciele Rigoni. Estou aqui mais uma vez com o perito Sérgio Hernandes, que vocês muito bem já conhecem, já fez vários casos aqui com a gente, inclusive fez ao vivo comigo quando esse caso saiu na mídia, que é o caso Franciele, que foi aí amplamente repercutido. E hoje nós vamos trazer mais detalhes, vamos fechar esse caso, já que nós entrevistamos os assistentes de acusação, os advogados de defesa e também um familiar da vítima, da Franciele. E nós vamos trazer todos os trechos, detalhes, atualizações, novidades desse caso para vocês hoje, tá? Para quem chega agora e ainda não teve acesso a esse caso, não teve nenhum contato, a Franciele foi encontrada morta na tarde do dia 31 de maio de 2023, faz pouquíssimo tempo. Ela foi encontrada morta dentro do seu próprio carro, em Colombo, no Paraná. Porém, ela não morava em Colombo. Ela morava em Pinhais. E é o que tudo indica, de acordo com as investigações, indícios do caso. A Franciele foi morta dentro da própria casa e foi encontrada morta, ou seja, foi deixada morta dentro do seu carro, em Colombo. E nessa história, tudo começa com dois suspeitos, que é o Adair José Lago e o Wesley Lopes. O Adair é o ex-marido da Franciele, estava com a Franciele na época dos fatos, ou seja, era o marido da Franciele. E, posteriormente, a polícia chega aí até o Wesley Lopes como um comparsa do Adair. Porém, a denúncia já foi oferecida, já foi aceita pela justiça. Então, esses dois rapazes hoje estão sendo acusados da morte da jovem Franciele, que na época dos fatos tinha 35 anos. O Adair José, 39, e o Wesley Lopes, apenas 22 anos. Ou seja, uma história de assassinato que envolve diversos jovens, né, gente? É muito terrível. Hoje, aqui com o perito, nós vamos trazer mais detalhes para vocês do que aconteceu, de fato, com a Franciele, o que mostra o laudo da sua morte, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode ter acontecido, quais são as respostas que devem ser dadas ainda no decorrer desse processo, já que ainda não temos um desfecho, obviamente, não teve nenhuma condenação ou absolvição. Perito Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer conversar contigo mais uma vez sobre esse caso. Esse é um caso bastante triste, vamos chamar assim, né, porque, de fato, envolve uma moça jovem e que, aparentemente, até de acordo com os familiares, tinha um relacionamento, um casamento tranquilo com o Adair José, que é acusado desse crime. Então, surgem mais pontos de interrogação, né? Por que do crime? Era dinheiro? Foi um crime passional? Foi um crime de vingança? Aconteceu uma briga? E ali, numa oportunidade, houve essa morte? Então, o que aconteceu? E hoje nós vamos trazer aqui todas as informações que nós temos até o momento, informações essas riquíssimas, já que conversei com as assistentes de acusação, com o advogado de defesa e com a Tatiana, a irmã da vítima, e vamos contar tudo para as pessoas que nos assistem. E, como de costume, conta para a gente, né, para a gente contextualizar mais uma vez, o que é o caso da Francielle Rigoni? O que acontece com essa moça no fatídico dia 31 de maio de 2023? Leonardo, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez aqui no Investigação Criminal. A Francielle, jovem de 35 anos, que no dia 31 de maio de 2023, nesse ano ainda, ela é brutalmente assassinada. E falo brutalmente assassinada, porque quando você vê o lado cadavérico da vítima, você vê até leção de autodefesa, ou seja, Francielle, ela foi espancada, foi brutalmente espancada, tanto pela frente quanto por trás, certo? Além disso, ela apresentava leção de autodefesa no braço direito. Então, ela tentou se defender. Francielle lutou pela sua vida, porém, através de um golpe de forma covarde na sua região occipital do crânio, ela acabou indo a óbito. Então, Francielle, ela estava a óbito, certo? E as investigações apontam dois suspeitos principais de suicídio. O esposo dela, Adair e Wesley. Importante mencionar o seguinte, Leo, esse caso, para mim, começa muito antes de maio, começa em abril. Em abril, se suscita um evento bastante estranho. Tanto Adair quanto Francielle, eles foram supostamente sequestrados. Eles estavam em uma festa da família. Adair, que nunca fazia uma dieta de bebida alcoólica, naquele dia ele bebeu. A família, surpresa, falou, mas ele está bebendo. Ele começou a falar que se sentia mal, ou estou passando mal, estou passando mal, e ele decidiu ir embora com Francielle. Nesse trajeto, certo? Ele fala que está passando mal, que precisaria deter o veículo. Então, chega num ponto que ele para o veículo, desce as janelas do carro, e isso é outra informação importante, porque Adair nunca trafegava o veículo com as janelas abaixadas. E nesse momento, certo? Aconteceria esse sequestro. Mas por que falo que é estranho esse sequestro? Porque após esse fato, Adair começa a solicitar dinheiro para pessoas que ficam por perto dele. Não sei se são amigos, ou talvez aquelas pessoas que Adair remanejava, certo, as finanças dele. Lembrando que ele trabalhava em formato de pirâmide, certo? Ele coletava dinheiro de certas pessoas, posteriormente investia, e aí dos ganhos, ele iria reinvestindo, certo? E repartindo, nesse caso, o dinheiro que estava entrando dos ganhos. Então, a partir disso, ele fala, pô, minhas contas bancárias foram bloqueadas. Ele começa a pedir dinheiro para outras pessoas. 20 mil, 25 mil reais, certo? Então, por que é estranho? Porque eu acredito, a partir dessa informação, desse vestígio, que ele estava passando por alguma pressão econômica. Talvez ele estava, talvez ele estava indo mal nesse negócio de reinvestir aquele dinheiro dos outros, certo? Isso é um indício, né? Que a polícia considerou levar em conta. Então, a partir daí, a história fica estranha. Franciele, ele tinha um seguro de vida de 4 milhões de reais. Quando ela morre, a Daíra fala, Franciele tem um seguro. Eu sou o maior beneficiário desse seguro. Então, aí, nesse momento, se levantam ainda mais alertas sobre a motivação do crime. Existem informações no processo de que, efetivamente, a Daíra, nesse trabalho dele, de trabalhar com dinheiro dos outros, certo? Ele estava indo mal. Então, nesse caso, ele fez o seguro, a nome de Franciele. De fato, quase todas as movimentações que ele fazia com clientes eram o nome de Franciele. Os cartões de crédito, por exemplo, eram o nome de Franciele. Então, praticamente, Franciele era, entre aspas, certo? A pessoa que ele utilizava para fazer essas transações bancárias, né? Então, aí, nasce uma motivação, certo? Franciele custava em vida quatro milhões de reais. que, se ela fosse a óbito, o beneficiário desse dinheiro todo seria o esposo da Daíra. porém, ele precisava fazer esse fato, ele precisava matar Franciele sem deixar vestígios, sem deixar a autoria expressa nos autos. Ou seja, ele precisava matar, porém, ele precisava ficar por trás, que fosse a autoria desconhecida, certo? porque, nesse caso, o seguro pagaria, certo? Essa quantia ao beneficiário. E, para isso, ele monta um plano estratégico. Um dia antes do Fatos, ele faz duas transferências via Pix para Wesley. No dia dos Fatos, por volta das 13 horas e 20 minutos, a Daí, ele sai do condomínio em que ele morava com Franciele, vai até outra localidade, Campina Grande do Sul, certo? Chega na barveria que Wesley trabalhava. Ele fica por dois minutos, posteriormente, o carro volta, certo? A da continuidade e tudo isso está registrado através da prova digital do rastreador do veículo. O veículo utilizado, certo? Tanto por Adair como aquele veículo que foi encontrado, certo? Quando a vítima era alugado, portanto, ele tinha um rastreador. Que era o Toyota Corolla que aparece aqui nas imagens, né? Exatamente. Então, a partir disso, a polícia faz a apareção do rastreador e faz a extração das informações para verificar todos os momentos quando o motor é ligado, quando o veículo começa a andar, quando o motor é desligado, localização, certo? Os deslocamentos e as paradas. Então, Andair vai dessa cidade, pega o Wesley, voltando de volta para Pinhais, certo? Eles param num comércio, o Wesley desce do veículo e ele compra duas luvas e uma toca. Essa foi a compra dele. E isso está gravado e existem imagens até do interior do recinto do comércio que mostra o Wesley chegando e comprando esses elementos. posteriormente, o veículo volta para casa de Andair e Franciele por volta das 14h20h. Em teste, Wesley já estava no veículo. Existem interações via WhatsApp através de imagens por volta das 15h10h que mostrava que ainda Franciele estava viva. doutor. Posteriormente, você tem mais contato de mensagem, certo? E sendo às 17h, mais ou menos 17h30h, o veículo Toyota abandona nesse caso. O condomínio sendo dirigido por Adair e Franciele se encontrava no banco do Carona. Estranhamente, com o banco totalmente reclinado, certo? Com um capuz na cabeça e óculos de sol. Doutor, como a gente tem bastante informação aqui hoje, já que você me trouxe essa informação, eu vou pedir à produção por favor colocar esse vídeo da câmera de segurança que é o vídeo 1. Por favor, que as câmeras de segurança registram essa saída do carro no qual o Adair está dirigindo e a Franciele está no banco do Carona. Certo, doutor? Então a gente percebe ele, por volta das 17h35, 17h40, o Adair está dirigindo o mesmo Toyota Corolla e a Franciele está no banco do Carona na mesma posição que ela foi encontrada quando esse carro foi abandonado em Colômbio, certo? Exatamente. Um ponto interessante, Leonardo, que esse carro apresentava em seu filme bem escuro. Então para ele sair do condomínio ele teve que se identificar por biometria. Então como estava já escurecendo, certo? Do momento que ele desceu o vidro ele deixou esse caso que a câmera pegasse a posição que se encontrava Franciele. Do contrário, talvez a câmera não tivesse pego se fosse um pouco mais cedo, por exemplo. Então posteriormente o veículo sai, Adair relata que Franciele deixa ele na loia Leroy Merlin, Leroy Merlin, certo? Ele faz algumas cotações, alguns orçamentos sobre um jogo de cadeiras de exterior. A vendedora fala que atendeu ele e fala realmente ele veio aqui fez orçamentos porém ele parecia que não estava nem interessado nos elementos. Ele veio perguntava mas o interesse dele não era em comprar realmente. Estava forjando o cenário, né? O que ele queria era que aquele orçamento fosse encaminado por e-mail para ele. Ou seja, um álibi. Ele queria criar uma prova caso algo voltasse contra ele. Exatamente. Em dado momento o veículo supostamente que se encontrava Franciele aparece no rastrador parado e ele liga para a polícia e fala o seguinte o veículo da minha mulher está parado em Colombo e ela foi certo no mercado iria voltar para me pegar porém o veículo está parado. Então ele liga para a polícia e nisso que ele liga para a polícia ele se desloca até o local. Porém quando ele chega no local ele não para para verificar se as portas estavam abertas fechadas. Segundo a polícia ele passa certo ele vê o veículo ele continua percorrido até chegar na delegacia ou na polícia militar porque ele fala que como não viu que não tinha ninguém certo pelo fato de já ter sido sequestrado ele é só melhor não descer e ir de forma direta nesse caso para a delegacia. Quando a polícia militar chega no local que encontra o veículo eles tentam destravar as portas eles relatam que o veículo está com seu firme escuro que a simples vida não dá para ver o que estava acontecendo dentro do veículo ou pelo menos quem estava no seu interior. Então com o uso de uma lanterna a polícia consegue enxergar nesse caso a Francielle. A polícia bate no vidro e fala senhora você está bem? Não tem resposta. A polícia volta certo pelo lado do motorista e consegue abrir a porta. nesse momento a polícia consegue conferir que a vítima se encontrava com os fenômenos cadavéricos imediatos que são os primeiros fenômenos que você observa quando você tem contato com um cadáver que o resfriamento certo falta de pulso falta de movimentação toráxica e de imediato certo eles isolam chamando o SAMU e esse local do veículo onde foi encontrado o veículo o Francielle se transforma na cena do crime a polícia nas investigações ele fala o seguinte tudo bem nós precisamos investigar o caso falando para Adair porém nós precisamos começar pela sua casa que era a casa que ele dividia com a Francielle exatamente a sua casa no condomínio porque nós temos que ir até lá para ver se algum vestígio possa nos orientar sobre a motivação ou sobre o que aconteceu ou se alguém teria levado por exemplo alguma coisa e planejado nesse caso a morte de Francielle quando a polícia chega no local faz uma barredura certo eles observam massa de sangue na parede e nas cortinas mancha projetada além disso o tapete que estava debaixo do sofá ele tinha desaparecido quando nesse caso a polícia pergunta para ele o tapete aqui porque tinha uma imagem que tinha sido encaminada momentos antes apareceu o tapete ele fala não Francielle deixou de manhã lá na lavanderia ele a deixou lá perfeito continuando essa busca essa barredura por vestígios a polícia encontra uma bola de golfe um troféu de um troféu de aproximadamente quase 7 kg certo de massa bastante pesado e quando a polícia começa a observar esse troféu observar respingos de sangue e na base do troféu quando eles retiram para analisar quando você levantou como se levantasse aqui essa taça esse círculo aqui ficou marcado com sangue ou seja esse troféu poderia ter ficado empossado de sangue vamos dizer e ele limpou de forma rápida só que limpou certo de forma rápida porém não se preocupou de limpar a base quando ele foi deixado nesse caso como superfície branca houve uma transferência de vestígios inclusive esse sangue ele fica até meio aquele sangue pisado né doutor parece uma ferrugem não é isso? porque não fica o sangue é líquido né? quando acontece uma morte certo após que nosso corpo biológico pare de funcionar o sangue coagula as propriedades físicas biológicas bioquímicas do sangue eles eles se transformam portanto o sangue vai coagular e vai mudar tanto as características físicas né? como também a sua cor então ele vai ficar um pouco mais seco um pouco mais escuro então com esses vestígios certo? a polícia já começa a levantar nesse caso um possível feminicídio certo? até porque no carro onde ela foi encontrada Franciele para que o crime tivesse acontecido no carro isso eu falo eu a título pessoal Leonardo o lado cadavérico fala o seguinte Franciele ela levou uma leção contusa na região occipital aqui atrás a nuca tem uma região frontal parietal occipital e temporais direita esquerda occipital para você produzir uma leção contusa certo? vamos supor que foi o troféu que foi utilizado é muita força porque a causa morte dela foi traumatismo encefalocraniano ou seja aquela pancada na cabeça levou a Franciele ao óbito só que olha que interessante quando quando se começaram os estudos para conseguir analisar os padrões da morte de sangue faz uns 200 anos atrás primeiramente se fazia com coelhos se colocava um coelho certo? são placas brancas de papel e o perito ia e batia na cabeça do coelho para ver como que o contato da leção perfura contusa iria produzir respingos certo? nas folhas atualmente não se faz mais isso você pega o molde certo? de um crânio você coloca nesse caso sangue animal em umas sacolinas plásticas então quando você efetua o movimento o mecanismo de uma leção contundente se vai aplastar essa sacola e vai produzir a projeção certo? o mais fehacente possível com maior veracidade mas quando você vê as fotografias do veículo pelo menos ao olho nu você não vê sangue projetada nem no banco nem no teto nem nas janelas ou seja aqui a gente pode levar em consideração então que na verdade a Francielle foi morta dentro de casa e depois ela é transportada desse carro limpa porque há uma limpeza do cenário então vamos ser mais minuciosos não vamos dizer dentro de casa por enquanto vamos dizer que ela não morreu que ela não foi morta no veículo além disso se ela estava com todo o encosto para trás certo? se ela estava totalmente reclinada para trás em que momento alguém iria ter um espaço no banco traseiro para dar um golpe com essa força na cabeça lembrando que a cabeça aqui tem um respaldo o banco seria extremamente difícil uma pessoa por trás dar um golpe com essa magnitude ao ponto de conseguir produzir ou gerar um trauma com fractura craniana além disso Franciele apresentava feridas contusas nós temos lesões e feridas lesões é quando você não tem solução de contínuidade da pele ou seja uma equimose hematoma certo? que a superfície da pele ela não consegue se rasgar se abrir então fica lesões fechadas por exemplo quando você dá um soco você cria uma lesão você gera uma infiltração hemorrágica porém uma ferida Franciele apresentava na parte frontal dela apresentava lesões certo? feridas contusas na região frontal nas regiões orbitárias ela teve fractura de dentes superiores e ela tinha equimose no pescoço em ambos os lados ou seja pelo menos nós temos uma tentativa de esganadura e nós temos uma vítima que se defendeu porque além disso o lado cadavérico aponta que Franciele apresentava lesões do tipo quimosis do braço direito quando você é atacado o que você faz Leonardo? você coloca os braços agora se ela tem lesões tanto por trás quanto pela frente o que nós poderíamos interpretar? que enquanto ela estava lutando pela sua vida certo? brigando com uma pessoa apareceu outra pessoa por trás com um troféu e deu aquela pancada na cabeça se isso for levado em consideração doutor a gente pode dizer que nesse caso nós temos dois executores poderíamos interpretar até porque esse fato de ela estar lutando pela sua vida não estava nevindo a sua capacidade de autodefesa ela não estava drogada por exemplo ela não foi pega de surpresa o fato de ela apresentar as suas corporais no braço e pela frente quer dizer que ela não foi pega de surpresa ela reagiu ela se defendeu ou seja enquanto ela lutava provavelmente o outro indivíduo veio por trás e deu aquela pancada na região occipital e doutor e as facadas na Franciele? o que isso demonstra? o que é interessante a perícia certo de local fala que ela apresentava nove facadas na região abdominal só que posteriormente o perito médico legista ele fala é realmente seleções perfurocontursas né que origem nesse caso são facas né outros elementos perfurocontursos porém são pós-mortem ou seja essas facadas foram dadas após que ela morreu tanto que quando você vê as fotografias dela no veículo você não vê sangramento das lesões por quê? o que é interessante as lesões pós-mortem elas tem características que você consegue identificar quando você faz um corte em vida certo as bordas elas vão se retrair elas vão se retrair e você vai sangrar quando você faz um corte pós-mortem você não vai ter reação vital então você vai cortar as bordas não vão se retrair vai ficar o corte e você não vai ter sangramento por que você não vai ter sangramento? o coração parou de funcionar o coração parou de bombear o sangue para o corpo para o cérebro para os braços para as pernas então se o sangue não está circulando certo com pressão arterial pressão sanguínea ele não vai sair para as feridas após a morte o que acontece com o sangue ele decanta decanta pela gravidade por isso que o Franciele ele apresentava livores cadavéricos na região dorsal ou seja após a morte ela ficou em posição dorsal a todo momento dorsal então quando você deixa um cadáver deitado de costas o sangue vai decantar vai chegar um ponto que se você virar o cadáver o sangue não mais vai se mexer então quando você mata uma pessoa por exemplo se matou e você mexeu para um lugar mexeu para o outro mexeu para o outro você foi deslocando o cadáver de lugares certo nas primeiras quatro ou cinco horas você vai encontrar dividências em ambos perfis tanto frontal nesse caso quanto posterior no caso do Franciele não ela foi levada a óbito posteriormente ela foi deixada em posição dorsal como é que ela estava no veículo de costas então vou pedir a produção colocar aqui por favor o mapa então nós temos aí onde tudo aconteceu mapa do Brasil viajamos ali até o estado do Paraná vamos até Curitiba capital certo e aí nós temos ali Alphaville Graciosa em Pinhais aí é o local onde o casa morava lembrando que isso é uma residência de alto padrão então altamente monitorada em Campina Grande do Sul é o local onde o marido da vítima o Aldair busca o Wesley certo e aí olha só a distância de onde o Wesley pega carona com o Aldair até Colombo onde o carro da vítima é encontrado são 12 km ou seja quando a gente percorre até um local para o outro a gente está falando de distâncias bem próximas de um local para o outro então nós temos o Jardim Guarani em Colombo na região metropolitana de Curitiba que é o local onde a vítima foi encontrada morta e fica a 7 km do local onde eles moravam ou seja a gente está dizendo que de Pinhais até Colombo são 7 km de Campina Grande do Sul que é onde o Aldair busca o Wesley até o local onde a vítima é encontrada são 12 km ou seja a gente está pegando um perímetro ali que não é tão grande certo Sérgio tanto que quando você vê o rastreador do momento que o Aldair sai do condomínio até chegar na barberia é aproximadamente 15 minutos é perto realmente perto e outra informação importante o tapete que supostamente teria sido encaminado na lavanderia ele foi encontrado ele estava parcialmente carbonizado ou seja alguém tentou destruir provas só que a perícia conseguiu coletar amostra de sangue o tapete ele possuía mantras sanguíneas inclusive no local onde o tapete foi encontrado a polícia também conseguiu pegar caixinhas de fósforo ou outros documentos que tinham digitais do Aldair certo? então assim e aí a gente começa a criar essas hipóteses sangue no local nas cortinas na parede no tapete um troféu com sangue certo minutos antes de ela ter desaparecido fotografias da sala com tapete ela deitada no sofá deitada no sofá então duas horas o tapete some o troféu fica com sangue certo cortinas com sangue parede com sangue e o tapete foi encaminado nesse caso para a lavanderia porém França ele teria morrido ou morto certo assassinado em Colombo não faz sentido essa narrativa até porque as próprias provas do local quem tinha acesso à residência a casa ficava num condomínio fechado altamente protegido com muita segurança ninguém nenhum terceiro iria entrar tirar o tapete certo limpar a cena do crime e ir embora até porque quando você entra num condomínio fechado você tem que se cadastrar e um condomínio caro inclusive e você entra só se nesse caso o morador autorizado quem entrou e quem saiu nesse dia Adair então o que levantou a polícia que junto quando Adair sai e aparece Franciele do lado no mesmo carro estaria o tapete e no mesmo carro estaria o Wesley e Sérgio a gente foi bastante aqui sobre possivelmente esse ter sido um crime de motivação financeira e eu conversei com a doutora Bárbara Ferracioli e com a Débora Normanton e elas são as assistentes de acusação do caso a doutora Débora excepcional a Bárbara também a gente fez uma entrevista muito boa inclusive e elas comentaram sobre essa situação financeira do acusado e também trouxeram ali relatos sobre o planejamento do crime então vou pedir por favor para a produção colocar o trecho 1 só para a gente ouvir o que elas falam e depois debater aqui um pouquinho vamos lá e essa movimentação começou a ser bastante perceptível pela família nesse período que foi de quase 30 dias entre o sequestro e o feminicídio porque ele começa a mandar mensagens com desculpas vou usar uma palavra pouco técnica mas esfarrapadas para tentar buscar dinheiro dos familiares então para uma parente que era gente de turismo ele dizia olha estou aqui na Disney com a Francielle nenhum cartão meu está passando porque minha conta foi clonada por causa do wi-fi do aeroporto me empresta 25 mil reais outra pessoa ele falava estou com problemas desde o sequestro o banco bloqueou minhas contas por 10 dias me empresta mais 20, 25 mil reais depois tomamos conhecimento de que ele entrou em contato com a imobiliária onde a casa deles era alocada e pediu para não pagar aquele mês na data que iria atrasar o aluguel então ele estava realmente diante de problemas financeiros e hoje não existem dúvidas de que ele tentava trabalhar numa espécie de pirâmide financeira ele pegava aqui e ali gastava muito em jogo perdia muito dinheiro em jogo e estava num momento de absoluto desequilíbrio e desespero financeiro e daí voltando no dia da morte entendeu ele faz todo esse cenário ele vai até a Leroy de um jogo de cadeira de parte externa de piscina e rápido cinco minutos a própria vendedora que o atendeu disse olha ele com toda certeza não tinha nenhuma preocupação com o produto porque ele não olhava para o produto ele ficava olhando para trás o tempo todo mexendo no celular e a única coisa que ele fez muito a questão foi de dizer eu preciso que você me mande esse orçamento por e-mail ele criou ele criou o álibi enquanto ele estava ali na Leroy Merlin logo depois de sair do condomínio com a Francielle já sem vida ele deu um jeito de ser visto por uma vendedora de ser realmente atendido para demonstrar que ele realmente estava lá enquanto isso o Wesley estava indo dar a destinação ali para o corpo da Francielle e existem imagens que já foram divulgadas na imprensa que são bastante interessantes porque o carro ele é ele deveria ser deixado num determinado ponto o carro vê que existe alguma câmera ele aponta para frente ele para um pouco mais à frente que não tem câmera e segue nessa aparece o Adair vindo em direção à loja da Leroy Merlin feliz feliz ele não parece uma pessoa que foi sequestrada ou qualquer coisa nesse sentido ele está radiante peito estufado andando mexendo no celular conversando no celular e essas conversas no celular são convergentes com conversas com os próprios familiares que estavam cobrando ele investimentos que foram feitos então o irmão da vítima a Francielle cobrou o sobrinho o Eduardo cobrou e nesse dia por coincidência mais de uma pessoa o teria cobrado e ele começa a mandar áudios nessa saída do carro neste horário falando não já vou resolver negócio de sucesso toda aquela história estelionatária que ele sempre fez com que a família acreditasse por ingenuidade ele convenceu inclusive a própria esposa que trabalhava que o negócio era tão bem sucedido que ela não precisava trabalhar criou uma dependência completa uma dependência econômica financeira completa a ponto de ela talvez não saber não poder fazer um pix do celular dela ela não fazia pix ela não fazia um pix pode falar pode falar doutora ela não tinha liberdade para fazer uma compra ela ia eventualmente num shopping com as amigas e ela não passava o cartão dela no nome dela porque todos os cartões se encontravam no nome dela porque ele fazia a família acreditar que ela seria a gestora que ela administrava que ela mandava nele que ele a tratava muito bem que ele cuidava dela então ele colocou todas as contas no nome dela mas a família não sabia que ele já tinha outras pendências financeiras que impossibilitavam ele de ter uma empresa no nome dele realmente e ela não tinha acesso a nenhuma senha então tudo que ela fazia ela precisava pedir para ele foram apreendidos dezenas de cartões de crédito na residência quando foi feita a busca e apreensão policial todos em nome grande maioria em nome dela e ela não muito provavelmente nem sabia da existência desses cartões todos que o Adair utilizava Bom Sérgio aí a gente tem mais um indício de um crime que possivelmente pode ser cometido por motivação financeira porque é aquilo não importa se o que eu penso agora uma opinião pessoal não importa se eram jogos se era uma pirâmide financeira se ele recrutava os investimentos de uma outra forma de fato a gente tem uma pessoa que se mostra numa derrocada econômica que ele está numa situação de extrema fragilidade e ele precisa sair daquela situação porque a fragilidade econômica dele envolve outras pessoas que estão cobrando certo? então ele precisa dar um jeito nessa situação e o que ele faz? de fato, Leo homicídio tem três fatores ou três causas já falei muitas vezes sexo dinheiro ou vingança então aqui todos os vestígios que a investigação trouxe certo? aponta para um crime por um homicídio certo? com motivação econômica tanto que todo mundo fala o Adair ele estava sendo pressionado porque ele estava certo? devendo dinheiro para pessoas ele estava se enrolando com os negócios talvez perdendo dinheiro certo? ele talvez simula aquele sequestro anteriormente no mês de abril para ele pedir mais dinheiro só que aí vê na chave de ouro quanto custava a morte de Franciele quanto que ele iria receber como beneficiário 4 milhões de reais não seria suficiente para pagar as dívidas das pessoas e para continuar o negócio? não seria? seria Sérgio eu conversei com a Tatiana Rigoni irmã da vítima e a gente estava falando aqui dessa parte financeira a gente ia bater bastante nessa tecla durante a nossa entrevista e eu vou pedir para a produção por favor colocar o trecho 4 no qual a Tatiana comenta sobre a Adair pedir dinheiro enfim sobre essa mudança comportamental dele no decorrer do tempo principalmente após o suposto sequestro que aconteceu em abril por favor trecho 4 Bom a relação dos dois era uma relação normal de casal eles já estavam já 10 anos casados eu até conheço ele há mais tempo porque eu trabalhei com ele na verdade foi através de mim até que os dois começaram a namorar então hoje para mim até um peso isso que aconteceu porque nunca que a gente ia imaginar uma coisa terrível dessa uma tragédia dessa mas o relacionamento dos dois era um bom eles sempre estavam saindo viajando o aniversário dela foi em abril e um sonho dela era conhecer a Disney e eles foram para a Disney aconteceu isso em uma quarta-feira no sábado eles foram almoçar sábado à tarde a gente saiu tomar sorvete ainda ele já assim ele estava melhor depois do suposto sequestro que eles sofreram em abril que depois desse sequestro ele ficou assim bem diferente e ainda eu falei assim para a Fran eu falei nossa Fran ainda bem que a Daír está voltando ao normal isso no sábado antes da quarta-feira do dia 31 de maio certo? então assim ele nunca foi uma pessoa violenta grosseira eles tinham dois cachorrinhos com a gente sempre assim ele enganou a família inteira porque a gente confiava nele assim de olhos fechados a gente confiou nele confiava que ele era um bom administrador que ele era um bom contador que ele era um bom marido que ele cuidava dela que ele fez ela sair da empresa onde ela trabalhava foram alugar uma casa num condomínio que daria uma segurança para a Fran porque ele ficava uma semana em Curitiba e uma semana em São Paulo então ele falava não mas é que tem que ser um condomínio fechado um condomínio seguro porque a Fran fica uma semana sozinha em casa então assim ele articulou tudo o que ele era cuidadoso com ela só que hoje a gente vê que era uma estratégia essa pirâmide financeira os investimentos seja lá o que for que o Adair está fazendo em relação a sua vida financeira estava dando certo até o começo de 2023 mas no começo de 2023 ele começa a ser cobrado porque uma hora essa pirâmide financeira ela cai ela desmonta na verdade eu ouvi uma coisa muito boa de um delegado de polícia que ele disse que essa pirâmide financeira ela não cai ela não desmonta ela simplesmente finaliza ou seja todas as pirâmides financeiras elas têm uma vida útil têm um prazo de validade então vamos lá essa pirâmide financeira ela acaba esse investimento para de dar certo seja lá o que acontece e aí ele tem que forjar um sequestro e aqui a gente está supondo cenários estamos conjecturando são hipóteses você acha que a partir desse momento ele começa a estabelecer um planejamento da sua vida ou seja ele era um Adair antes de 2023 e passa a ser um Adair durante esse passa a ser um outro Adair a partir desse primeiro semestre Leonardo eu acho eu acredito que a prova digital dos celulares do e-mail dele por exemplo a extração de informações de conversas de aplicativos Instagram WhatsApp vai trazer a resposta porque vai ser que ele estava sendo ameaçado de morte por várias pessoas né nós não sabemos até que ponto ele estava por exemplo administrando o dinheiro de outras pessoas até que ponto essa pirâmide era grande nós não sabemos com quem ele estava mexendo por exemplo então é possível que a partir por exemplo dele começar a ser ameaçado de morte ele estar sem dinheiro cada vez mais enrolado né ele privilegiou nesse caso a vida dele por sobre a vida da esposa dele da Francielle então eu falei anteriormente forma fria homicídio nós temos três causas dinheiro sexo e vingança se ele foi ameaçado no ponto ele foi pronto qual que é a minha via de escape empréstimo talvez eu não consiga pagar já estou devendo para todo mundo estou solicitando dinheiro certo para pessoas eu fugei do sequestro para pedir mais dinheiro onde que eu posso coletar mais dinheiro de forma relativamente simples e que eu possa remanejar a situação por exemplo e outra coisa sabe o que eu acho também eu acho que de alguma forma ele tinha que conseguir manter esse padrão de vida porque vamos combinar uma pessoa que está devendo que está ruim das pernas que está passando por uma situação financeira complicada ela não consegue alugar uma casa num condomínio fechado como a Alphaville você pode pegar o exemplo de Alphaville aqui de São Paulo da grande São Paulo é caríssimo aqui não deve ser diferente ele está num condomínio de luxo como que paga isso ele loca um carro que é um Toyota Corolla se a gente pegar por base o valor de um Toyota Corolla mensal aqui no estado de São Paulo a gente está falando em torno de uns 2.800 3.000 reais por mês você concorda porque é um sedã luxuoso certo certo então eu acho que além de tudo ele tinha que também manter esse padrão de vida não só para a família da Francielle mas também para os clientes a gente tem um ponto muito importante dessa nossa entrevista um ponto bastante interessante no qual a Tatiana ela disse que foi vítima dos investimentos do Adair porque ele conseguiu ali trazer a família para perto dele até porque era um relacionamento bom era um rapaz do bem será que ele não cita um perfil exterionatário exatamente e aí nós vamos colocar o trecho que a Tatiana disse que ela pediu um dinheiro de volta para o aluno dos investimentos que ela não teve esse retorno vamos lá então na verdade eu mesma né fui vítima do investimento eu investi com ele imaginando que seria uma coisa séria uma coisa rentável e até ele demonstrava que tinha um bom vendimento sabe aí no último mês eu pedi para ele um resgate de mil reais e ele foi me dando picado ai Tati porque está difícil de tirar porque a banca lá não sei o que está difícil aí ele mandou um depósito de cento e pouco e só sei que não fechou os mil reais Sérgio a Tatiana disse para mim que nessa época ela tinha investido com o Adair cerca de 15 mil reais e ela pediu mil reais de volta ou seja ela tem direito a esse resgate você concorda? dependendo do investimento ela consegue resgatar esses mil reais e ele não conseguiu devolver mil reais parcelou nem que ele tivesse do dinheiro dele para devolver ele não tinha mil reais ao que tudo indica olha só o ponto que na minha opinião a ganância e a futilidade chega porque uma vez que a gente tem um rapaz que tem uma vida média uma vida tranquila financeira econômica e com a sua esposa que trabalha numa empresa recebe aí no seu dia no seu quinto dia útil no seu dia 10 para que vai entrar numa roubada dessa? Então vê o perfil do Adair fisicamente homem calmo certo que ele aparentemente não faria mal para ninguém ele entrega confiança para as pessoas tanto que a própria família de Franciele investia com ele ou seja olha nós temos não vou falar um psicopata né Cleo mas nós temos uma pessoa certo que é altamente audaz inteligente certo e que se utiliza nesse caso da sua personalidade para tomar vantagem dos outros né Sérgio obviamente aqui no nosso canal nós também temos direito ao contraditório né e eu quis ouvir o advogado de defesa que é o doutor Jefferson Nascimento eu conversei com ele para entender os pontos de defesa como que a defesa está atuando nesse caso em que parte que está tudo isso o que eles vão fazer e eu quero pedir o primeiro texto de defesa que é o trecho 6 no qual o doutor Jefferson ele comenta que a Adair amava a Franciele e conta algumas coisas que o próprio Adair falou para o Jefferson vamos lá nós simplesmente advogados buscamos a legalidade no procedimento de condenação de alguém nada nem disso dito isso também a gente conversou com a família da Franciele e todo mundo disse que ele era uma pessoa amável era uma pessoa que nunca brigou com a Franciele nunca tiveram uma discussão ele sempre fazia tudo para agradar ela três meses anteriores ao crime ele estava na Disney e ele disse para mim chorando que amava aquela mulher inclusive ainda ele queria até que os bens delas ficassem com ele como lembrança olha só para você ver então veja que tudo que aconteceu as provas que tem os depoimentos deles trouxe para a defesa uma preocupação que se culpado ele for não é a prisão que seria o lugar dele mas sim talvez um tratamento por isso que agora nós estamos buscando entender que através de psicólogos forentes psiquiatras forentes analistas de comportamento para ver se o Adair se ele tiver envolvimento com esse crime se está tudo bem com a saúde mental dele até porque ele tentou se suicidar já na cadeia ele tentou tirar a vida ele disse que se ele for pagar a pena de um crime que segundo ele ele não cometeu ele prefere perder a vida você vê então por isso que a nossa preocupação então estamos habilitando o doutor Wendy a doutora Eloise aí para a gente resolver esse processo antes de falarmos já vou pedir também o trecho 7 porque eu questionei ele mas doutor por que consultas psiquiátricas da onde vem essa possibilidade o que vocês notam no Adair então por favor o trecho 7 é um processo complicado é claro que que seria muito melhor chegar ele falou isso falou aquilo foi ele não foi mas nesse momento até mesmo para a defesa nós estamos em fase embrionária de entender o que realmente aconteceu e como precaução já estamos aí atrás dessas consultas clínicas para identificar porque nós como defesa eu particularmente identifiquei alguns sinais de possíveis transtornos e vícios e aí como eu não sou especialista nisso eu procurei o meu amigo Andy Lobo para fazer essa análise e conhecendo todo o histórico dele tenho certeza que ele vai me embasar e eu já combinei com ele ele vai chegar para mim e dizer doutor Jefferson tem fundamento para um pedido de sanidade olha ele tem esse problema ou não doutor Jefferson ele está totalmente consciente e não tem nenhum problema mental a gente segue com o processo e também outros elementos que a gente pega algumas contradições digamos assim a gente pode pensar que ele tem algum transtorno de talvez de dificuldades com a verdade então nós vamos ver se ele tem algum transtorno que leva ele a algum condicionamento de mentir certo isso eu estou dizendo com você abertamente que são hipóteses e como defesa se isso for verdade então tem que ser colocado num álbum porém por outro lado me vem aquele juramento que eu fiz para a justiça que é defender o meu cliente até o fim como é que ele está falando a verdade então eu tenho que garantir que ele fale e eu ainda tenho que acreditar que ele seja de verdade e o outro também que eu identifiquei é um vício compulsivo em jogos isso também existe uma doença mental de transtorno de compulsividade e vício em jogos que tudo isso daí o Wendt vai ter que identificar e explicar até melhor como funciona mas são duas questões que eu avaliei que eu acho que merece atenção de um perito psicólogo e psiquiatra como a gente está pedindo Sérgio vamos lá aqui a gente tem uma linha de atuação da defesa que eles vão possivelmente pedir aí consultas psiquiátricas para num futuro próximo caso algo seja notado em relação a transtorno vício no Adair eles possam solicitar um pedido de sanidade mental e esse pedido de sanidade mental obviamente é para chegar na tal da inimputabilidade ou seja nesse caso o Adair não teria plena consciência do que estava fazendo e aí ele deixa de ser preso caso seja condenado e vai para um hospital de custódia de tratamento agora a gente não sabe como fica essa história porque não tem mais os manicômios judiciais então ele seria tratado através do CAPS enfim ele não seria mais um preso comum e precisaria de tratamento psiquiátrico eu quero entender da sua voz você como perito o que você acha disso vou te falar porque eu sou assistente técnico também eu já trabalhei muitos casos para a defesa e a defesa tem que criar hipóteses narrativas como falam muitos advogados ninguém defende a pessoa ele defende o direito e nós temos um contraditório nós temos uma ampla defesa que vai ser exercida então são estratégias defensivas quando você isso eu falo de forma pessoal também quando você não consegue contestar as provas materiais certo você tem que ir por outro caminho quando você não consegue contestar a autoria do crime a materialidade e a autoria você tem que levantar outras opções porque do contrário você vai ser condenado por esse crime agora eu vou te falar o seguinte nós temos duas provas na lei nós temos a prova material e a prova testemunial qual que é o problema Leonardo o seguinte a prova testemunial a prova oral subjetiva eu posso criar eu posso induzir uma pessoa pode ficar atrelada a falsas memórias então essa prova oral uma testemunha me otorga mais veracidade mais credibilidade que uma prova científica de DNA por exemplo que uma prova científica de local que uma perícia necroscópica não tanto assim que a lei fala o seguinte que a prova testemunial ela será utilizada no processo como a reina das provas quando a prova material desaparecer então em teste nós temos que dar credibilidade como judiciário certo como agentes que trabalhamos na justiça a prova material primeira prova material ora sobre a insanidade é uma estratégia defensiva é ampla defesa é exercer nesse caso contraditório lógico eles vão analisar o lado cadavérico de local as provas periciais tentando achar alguma brecha para contestar Sérgio muito bom o nosso papo para a gente finalizar tudo aqui o que já falamos eu vou pedir a nossa linha do tempo essa linha do tempo que nós já mostramos para vocês então só para a gente contextualizar aqui no dia 31 de maio de 2023 essa informação está errada gente desculpa no dia 31 de maio não de março a Franciele é encontrada morta na tarde do dia 31 de maio de 2023 certo no dia 2 de junho dia do sepultamento de Franciele e nesse mesmo dia o Adair é preso após o velório nesse dia que a família da Franciele ele não entende nada por que o Adair está sendo preso mas ele foi preso já no dia 3 um dia após o tapete da casa onde o casal morava documento pessoal de Adair e outros objetos do casal são encontrados queimados em uma região de mata e nesse trecho que nós falamos provavelmente quem conduzia o carro e quem queimou esses objetos foi o Wesley no dia 8 de junho o delegado Herculano de Abreu confirma que a perícia encontrou as digitais do empresário num acendedor que estava próximo ao tapete apreendido durante as investigações sobre a morte já no dia 21 o laudo pericial constatou a presença de sangue humano na casa de Franciele em um troféu que estava dentro da residência da vítima o objeto o piso e a estante da TV estavam deformados e podem indicar que o troféu foi lançado ao chão pelo menos duas vezes as amostras de sangue foram submetidas a exames de DNA para saber se são da vítima e aí nós temos as informações dentro do processo nesse mesmo dia o Adair participou de interrogatório realizado por videoconferência porém o suspeito optou por permanecer em silêncio segundo informações da polícia civil é isso que temos certo importante a gente frisar aqui que tanto o Wesley quanto o Adair estão presos a denúncia foi oferecida a denúncia foi aceita esses crimes familiares nos abalam profundamente principalmente porque o algoz está dentro do seio da família e um outro caso que mexeu muito conosco principalmente comigo foi o caso da Suelen Rodrigues ali a Suelen estava deixando os seus filhos na porta da escola quando o ex-companheiro resolve acabar com a vida dela ele faz tudo na frente das crianças uma tristeza ele não pensou em ninguém aquele homem tomado por uma ira incontrolável comete aquele ato brutal na frente daquelas crianças as crianças gritam se desesperam é tudo muito triste as crianças perderam a mãe inclusive perderam o pai também que se encontra preso mas vamos assistir um pedaço desse caso aqui no nosso canal mais um caso de feminicídio de violência contra a mulher que é o caso da Suelen Rodrigues essa mulher infelizmente foi morta em Curitiba ali no Paraná no dia 31 de outubro de 2022 pelo seu ex-marido o seu companheiro o Jaminos um ex-policial civil também na frente dos seus dois filhos duas crianças uma de 7 e outra de 10 anos ela estava num ponto de ônibus e infelizmente o marido mesmo com os filhos pedindo para que o pai não fizesse nada ele resolve exterminar a vida da mulher vale lembrar também que a Suelen tinha 29 anos à época e esse senhor com 59 e aí eu vou começar aqui vou passar a palavra aqui para a nossa querida delegada doutora Patrícia Schaufun eu vou perguntar para ela doutora que caso é esse doutora? infelizmente isso acontece com mais frequência do que a gente imagina muitos casos não chegam para nós mas a gente sabe como funciona a maioria das vítimas assim como a Suelen tem uma certa resistência em ir até a delegacia porque o processo de violência doméstica é muito dificultoso ela enfrenta várias barreiras ela tem filhos no caso da Suelen principalmente ela depende economicamente do agressor então todas essas barreiras tem que ser quebradas para que ela chegue até a delegacia e denuncie o agressor e mais ela se coloca em uma posição isso não vai acontecer ela duvida muitas vezes que ele tenha coragem de efetuar o pior e isso prejudica muitas vezes e acaba acontecendo o feminicídio exatamente você sabe o que é muito triste aqui né doutora Viviane que a gente vai bater na mesma tecla novamente que é a dependência financeira de todas essas vítimas que a doutora vai explicar aqui para a gente mas é é aquele ciclo né que é o ele é aquele ciclo vicioso né é o da paixão que termina na destruição e a questão da dessa dependência financeira ela é devastadora principalmente para uma mulher que inclusive tem dois filhos pequenos não é isso? Bom Carla primeiro eu quero agradecer pelo convite adoro estar aqui muito prazer bom sim o abuso tem várias fases e acontece de várias maneiras então uma das fases certamente é o isolamento e o isolamento financeiro também é uma delas para que o homem tenha certeza que a mulher não vai fugir não vai terminar não vai sair dessa situação ele aprende de diversas maneiras uma delas é financeiramente então proibindo que ela estude que ela se qualifique que ela vá para o mercado de trabalho ele faz com que ela fique mais dependente financeiramente dele fazendo que fique mais difícil ela sair isso é uma das questões outra questão também do isolamento é que ele isola da família então ele proíbe cada vez mais ela de ter contato com os familiares ter contato com amigos com qualquer tipo de pessoa que possa dar uma luz falar olha você está sofrendo uma coisa muito grave e tem saída então financeiramente e socialmente o abusador sempre isola sua vítima para que tenha mais força e controle e poder sobre ela é isso é muito importante que as mulheres entendam isso a questão da independência financeira é fundamental e é saudável porque quando a gente a gente vive uma sociedade moderna hoje homens e mulheres eles precisam trabalhar até para que enfim possam se complementar inclusive quando uma das partes acha que aquilo está errado temos um problema aí mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Patrícia que trabalhou muitos anos em delegacia da mulher quando a gente olha esses feminicídios e principalmente essas vítimas que acabam se deixando cair nessa armadilha de não vou estudar não vou trabalhar porque eu tenho meu provedor ele vai cuidar de mim ele é incrível ele é maravilhoso existe um padrão isso é acontece com muito mais frequência do que a gente imagina porque a gente até estava conversando antes sobre o caso da juíza Viviane né e ali não uma mulher que muito pelo contrário ela que pagava pensão para o ex-marido então era uma mulher que tinha o controle financeiro da sua vida mas a gente vê que isso não é uma realidade é isso doutora a violência doméstica Carla ela é uma teia por que que ela é uma teia porque ela é invisível então a vítima ela não percebe como bem disse a doutora que ela está sofrendo aqui ela é minada de várias de várias formas seja no aspecto financeiro como no caso da Suelen no caso da juíza acredito que tinha outros aspectos psicológicos né o cuidado talvez disfarçado porque esse cuidado né na verdade é uma posse então esse cuidado ele vem olha poxa essa roupa será que essa roupa está legal ele transforma essa situação de posse em algo natural e ela que está dentro do ciclo dentro dessa situação não enxerga não se coloca como vítima e ele vai cada vez mais distanciando essa mulher do contato de pessoas que estão fora e consegue observar esses comportamentos possessivos então é um padrão sim mas esse padrão ele não necessariamente está ligado a um fator só o fator econômico é o que mais acontece muitas mulheres a maioria dos casos que eu cuidei quando estava investiguei estava na delegacia são casos em que a dependência econômica foi o fator principal mas tem outros filhos por exemplo às vezes a pessoa não depende economicamente do agressor por outro lado os filhos são uma barreira ela não quer colocar na cadeia aquele agressor porque isso vai refletir vai repercutir na vida dos filhos então tem outros fatores que podem ocasionar o feminicídio ou outras questões que envolvem a violência doméstica e aí eu vou pedir até para a gente explicar para as pessoas onde fica essa região do Brasil então aqui aqui a gente tem o mapa do Brasil aí a gente vai aqui para a região ali do Paraná do estado do Paraná e vamos até Curitiba que exatamente aqui é essa região onde o Jaminos executou porque exatamente isso foi uma execução executou a mulher a ex-mulher na frente dos seus filhos é uma tristeza e doutora Viviane quando a gente fala eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas eu sempre peço para a doutora Viviane explicar isso aqui um milhão de vezes esse padrão quando a gente fala no padrão do agressor ele não chega agredindo ele não começa agredindo e é isso que a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de entender porque ela fala não, mas ele era incrível comigo ele era bom ele era amável ele me dava presentes ele era carinhoso e aquilo mudou e aí ele começou a ficar rude ele começou a ficar ríspido ele começou a não gostar de nada do que eu falava ou do que eu fazia então assim como é que tenta explicar um pouquinho para as pessoas esse comportamento e eu acho que a gente também tem que passar acho que algumas dicas porque você vai dizer um homem não agrediu só essa mulher ele já vem em uma sequência de agressão então como é que a gente ajuda as pessoas para que elas liguem os seus alertas opa eu estou entrando numa roubada tá então a primeira coisa é a seguinte dentro dos estágios da sedução da conquista num relacionamento novo dentro de um relacionamento abusivo que vai ser abusivo tem alguns sinais que já começam a se mostrar desde o primeiro dia um deles é o mimetismo então este homem começa a fazer coisas muito parecidas com você então você vê pessoas falando mulheres falando nossa mas ele gosta das mesmas coisas que eu ele vai tendo comportamentos que parecem ser de um homem perfeito nossa eu encontrei meu príncipe se o homem chegasse te xingando no primeiro encontro era fácil você desligava o telefone bloqueava acabou mas claro que ele não vai fazer isso porque senão assim ele não vai te fazer uma vítima ele vai conseguir que você mergulhe nesse relacionamento completamente ao te seduzir e esses homens são muito sedutores a maioria desses homens dão presentes dão jantares prometem fundos imundos e conhecem a psique da mulher sabem o que ela mais deseja porque em momentos de vulnerabilidade de confiança e de troca de afeto ela se abre ela fala o que ela quer ela fala o que está no coração dela aí ele usa aquilo para manipulá-la não termina comigo pelo amor de Deus olha eu me descontrolei hoje eu te xinguei eu fiquei muito nervoso mas vamos fazer uma viagem amanhã você disse que é casar ter filhos eu estou pensando nisso vamos ficar noivo e ele vai fazendo pequenos passos ele vai te dando coisas com uma mão e com a outra ele tira tudo claro então isso é uma das coisas um relacionamento violento não começa violento ele começa bom só que tem uma coisa chamada reforço intermitente que é dentro da psicologia comportamental que é eu dou um reforço ou seja eu dou alguma coisa boa e tiro essa coisa boa isso faz com que a pessoa fique sempre querendo aquela coisa boa de volta por exemplo eu estou sexta-feira à noite eu vou passar o fim de semana com meu namorado que às vezes fica meio nervosinho mas às vezes vai ver que vai ser bom hoje eu não sei vai ver que nosso jantar vai ser super legal super romântico talvez não seja aí um dia é aí viu ele consegue ser legal ainda bem que eu não terminei com ele olha como foi legal hoje mas aí no sábado isso na sexta no sábado aí vocês saem para jantar mesma coisa aí você atrasa cinco minutos nossa atrasou e já acabou o jantar por causa daquele atraso então é um reforço intermitente ele dá uma coisa legal ele tira a coisa legal faz com que a pessoa fique querendo aquela coisa legal de novo isso é psicologia a gente fica muito viciado nesse comportamento nessa dinâmica nessa dinâmica porque a gente está sempre querendo buscar aquela coisa boa um abusador não é só ruim se fosse só ruim estava fácil aí você pegava ele rápido ali né estava fácil o problema é que parece uma chave sabe aquela chave assim de força que gira assim que vira para cima e para baixo então é o the best e the monster eu chamo the best o melhor o melhor namorado você já teve o cara é muito legal o cara é muito legal the monster o monstro é o pior de todos e fica nessa mudança de chave constantemente se fosse só ruim estava fácil ele só tem coisas ruins mas não tem muita coisa boa tem muita lembrança boa quanto mais tempo passa mais difícil vai sendo de você sair desse relacionamento porque tem muita coisa tem muita história tem muito momento legal tem dois filhos tem coisa de dinheiro tem coisa de casa tem patrimônio envolvido e tem história e tem sonhos e tem planos cada vez você fica mais como se fosse uma areia movediça é a imagem que eu tenho disso a cada movimento que você faz a cada coisa que o casal vive você vai afundando mais nessa areia movediça e é mais difícil de sair conseguir ter força de sair deste lugar é muito difícil e requer um tempo lembrando que feminicídio não acontece da noite para o dia é uma sequência de fatos ele vai te xingando ele vai te empurrando ele vai te humilhando ele vai te desqualificando vai falando que o seu trabalho não presta porque nesse caso ele não deixava ela trabalhar mas em muitos casos ele não deixa trabalhar com aquilo que você trabalha por exemplo você é atriz isso tem um caso próximo meu você é atriz atriz é tudo baixo nível é tudo ruim é tudo prostituta atriz é prostituta eu não vou deixar você trabalhar com isso você pode trabalhar com outra coisa aí te incentiva a trabalhar com outra coisa você acaba abrindo mão do seu sonho que era ser atriz para estar dentro de uma profissão que ele aprova dentro do padrão dele isso aprovou a nova profissão que você tem você abre mão de todos os seus sonhos todo o seu estudo todas as oportunidades que você já teve para uma profissão que ele aprova então ele também está te dominando nesse sentido ele também está fazendo esse controle só que mesmo assim ai porque agora então você por exemplo é médica mas quem você está atendendo você está atendendo muito homem você está atendendo muito macho mas você não queria que eu fosse médica você não queria que eu fosse psicóloga jornalista não mas quem que tem nesse lugar ai começa a desqualificar o seu trabalho nada nunca vai estar bom não claro que o trabalho dele é sempre mais importante começa a desqualificar o seu trabalho ai você começa a se sentir mal ai porque nem quando a gente fala de relacionamento violento isso é muito importante frisar nem todo relacionamento violento é agressivo fisicamente tenho pacientes que eu falo você está no relacionamento violento não ele não me bate tudo bem mas e outras violências então lembrando tem violência física tem violência sexual em muitos casamentos por mais maluco que isso possa soar existe grande violência sexual no sentido de eu não estou afim eu não quero ter relação hoje o homem força me insiste ou então me acorda já querendo alguma coisa e eu sou obrigada porque se eu não faço porque tem a questão de ser coagida da coação porque se eu não faço ah então é por isso que eu saio com não sei quem se você não fizer comigo eu vou fazer na rua ainda joga a culpa nela lógico exatamente sim então tem voltando agressão física agressão sexual patrimonial que muitas vezes a mulher ganha dinheiro olha você deposita o seu salário na minha conta porque com o que você está gastando exatamente então tem isso eu vou cuidar do seu dinheiro que é nosso você não sabe tem várias maneiras de ir nesse caminho você não sabe guardar dinheiro amor eu sei investir dinheiro deixa seu dinheiro comigo o que você precisar eu te dou aí você se vê pedindo ai amor eu queria fazer a unha ai amor eu quero não sei o que mas fazer a unha que cor você vai pintar essa unha eu não gosto de mulher de unha escura olha lá quem você vai pintar o controle total isso é uma das formas de controle patrimonial outra questão outro lado do patrimônio é você não vai trabalhar chega por mais que você seja advogada psicóloga jornalista você tem uma profissão não agora você não trabalha mais amor comigo mulher mulher minha não trabalha também tem esse eu que vou te dar tudo o que você quiser na sua vida ele é mais velho que ela cuida das crianças um acho que foi o IC News que a gente uma vez falou sobre essa diferença de idade ele é bem mais velho que ela 30 anos isso tem um agravante também na questão do controle dela se sentir princesinha de ser cuidada que vai vir este homem mais velho vai cuidar de mim eu não vou ter que trabalhar eu vou ter a vida que eu sempre sonhei porque provavelmente ele prometia essas coisas amor você não vai mais ter que trabalhar mulher minha não vai ter você não vai sujar as mãos pra nada eu quero você em casa perfeitinha pra mim só pra mim linda ela ele não quer que eu trabalhe e num primeiro momento aquilo parece super legal aí que vai na verdade mostrando o que ele realmente queria que era que ela não saísse de casa então tem esse lado do abuso patrimonial também pra que isole pra aquilo que eu falei no começo pra que isole pra que ela não tenha outra fonte de renda então ela se eu sair daqui eu vou ganhar uma pensão de 200 reais o que eu faço com 200 reais por exemplo muitos homens que ganham salário mínimo ou escondem patrimônio ganha por fora o juiz dá bom você vai ter que dar o x% do seu salário 200, 300 reais o que você faz com esse dinheiro nada então melhor ficar em casa porque senão meus filhos não vão ter que comer mas teve um caso esse foi muito curioso muito curioso o Léo se debruçou bastante sobre ele também que foi o caso do Trisal uma família todos envolvidos em crimes absurdos o pai a filha e o genro cometendo crimes atrozes e eu lembro que a gente perguntou muito aqui nós conversávamos muito nós tínhamos inclusive o professor o querido professor Alessandro quem de fato era a maior vítima daquele crime o que você acha Léo? é Carla então esse daí é mais um dos casos bizarros que caíram aqui na nossa mão porque do nada aparece em todos os canais de comunicação que uma moça divulgou vídeos fotos compartilhou nas redes sociais várias imagens dizendo que o seu marido atraía com o seu próprio pai então o que nós temos aqui uma moça que diz que o amante do seu marido é o seu próprio pai e aí fica aquela dúvida depois que a gente vê os vídeos as imagens coleta das informações checa as informações que isso é muito importante quem é a principal vítima dessa história e como você muito bem disse o professor Alessandro participou com a gente na live e ele nos conta um pouquinho sobre esse caso quando a gente olha esse caso porque teve muita gritaria tem crime que crime que crime é esse o maior crime pra mim desse caso e você me corrija se eu estiver errada é primeiro é a divulgação da informação enfim íntima dessas pessoas porque o que acontece dentro de um quarto seja lá ou um quarto de uma residência ou um quarto enfim de um hotel de um motel qualquer quarto que seja é da intimidade daquelas pessoas essas informações não podem ser vazadas nas redes sociais eu estou certa ou estou errada professor? Está perfeita quero agradecer em primeiro por uma vez mais ter sido convidado para participar do programa de vocês e realmente eu diria Carla e Léo agradeço eu começo a falar aqui e em vezes é até difícil começar a fazer aquela coisa mais formal de agradecer porque aqui já é minha casa é verdade é a casa do professor sim sim assim eu me sinto já penso aqui já faço parte da equipe então eu vou dizer pra vocês que tem algumas coisinhas para começar a conversar sobre esse assunto primeiro para falar nesse assunto tem que ter uma cabeça com uma linha cronológica muito boa e aí para isso acredito que nós vamos utilizar muito do raciocínio da memória da cabeça lógica do Léo porque cada vez que eu penso em tudo que eu li e que eu vi também a respeito nos vídeos que foram colocados a minha cabeça embaralha então essa é uma das coisas que acontecem uma segunda situação eu acredito que falar nisso só é realmente interessante nas condições aqui do investigação criminal que uma das coisas que me faz vir aqui de olhos fechados é saber que vocês sempre pensam o caso em vista de uma análise positiva e eu digo mesmo em vista dessa abertura que é propagar a existência desse tipo de crime do fator inclusive que envolve esses crimes do cesting do porn revenge que são crimes vinculados a essa coisa da divulgação da imagem muito próxima da injúria da difamação e que agora traz aí situações de aumento de pena já que cada vez cada dia que passa aumenta muito essa coisa do pessoal trocar o nudes ou em vezes mais do que isso não ter nem a troca do nudes mas o acesso a uma determinada informação passando essa informação para frente com a ideia de humilhar se vingar ou coisa do tipo então me parece que realmente o núcleo é o ponto central são essas duas situações todas relacionadas a entregar conteúdo a passar para terceiros conteúdo da intimidade das pessoas e isso faz com que a gente consiga discutir uma coisa muito séria porque boa parte das pessoas inclusive elas encaminham o material do outro e vai passando para terceiros em vezes porque acha engraçado existe essa coisa o ser humano consegue demonstrar pela sua natureza que ele deu certo em parte então ele deu certo também mas não foi só isso a pessoa faz isso às vezes por um sadismo em vezes acha engraçado ou coisa assim e não pensa nas consequências inclusive aquelas da esfera criminal da esfera penal e eu acredito que a palavra que você colocou é a palavra que mais se encaixa ao caso eu duvido que alguém consiga encontrar uma palavra melhor para dizer a respeito disso bizarro o que aconteceu Léo porque as informações que vão chegando são as mais variadas que essa moça estaria envolvida num assassinato que essa moça teria uma enfim uma personalidade muito complicada vingativa que ela teria tido um bebê que ela perdeu o bebê e que essa perda do bebê teria sido motivada por uma briga do casal e aí o pai ficou com raiva que a filha perdeu o bebê então resolveu se vingar enfim e aí a vingança mas aí do outro lado tem uma história de que o casal resolveu se prostituir para pagar dívidas na verdade o rapaz né e aí quem fazia parte dos encontros era o sogro eu fui eu fui lendo aquilo eu falei assim meu Deus o que é isso porque não é só um trizal é um é um é assim gente me faltam palavras de tão bizarro que é essa situação Léo conta aí pra gente bom vamos lá primeiramente é um prazer dividir aqui o espaço com vocês e é bizarro pra todo mundo né Carla porque assim a partir do momento que a gente está na rede social a gente é bombardeado com um monte de informações inclusive fake news nós aqui tínhamos acesso a diversos perfis no nome do Juninho por exemplo no qual não eram controlados por ele então as pessoas olha que perigo isso as pessoas começam a criar diversas informações inclusive soltaram aí uma foto que tinha uma legenda agora vou deixar de dar né porque estou ganhando muito nas plataformas de apostas então como se uma plataforma de apostas agora estivesse patrocinando e pagando ele porque ele está na mídia uma coisa nada a ver não existe isso ele não está nessa plataforma essa plataforma não está pagando absolutamente nada e essa plataforma existe ou seja usaram também o nome de uma plataforma esportiva a gente tem que ter muito cuidado pra falar de um caso como esse que tem diversos pontos de serrogação diversos lados da história ao mesmo tempo que une aí nesse núcleo a rede social porque a gente sabe que dentro da rede social acontece de tudo mas mas pra gente começar é o seguinte ali pelos dias 15 e 16 de novembro começam a ser compartilhadas as informações os vídeos os prints as fotos pela Camila que é essa menina certo isso vem à tona entre os dias 21 e 22 de novembro quando viraliza você vê à tona eu quero dizer que viraliza que explode pra todo mundo e que aí todo mundo fica sabendo e vira esse bombardeio de informações e tudo isso que nós estamos vendo até agora aí começa a se questionar mas peraí era um caso de amor de fato o pai da Camila começa a se relacionar com o marido dela com o genro porque eles se gostavam porque eles se amavam e aí a menina descobre por conta de uma vingança joga isso nas redes sociais e isso é o que todo mundo de início imaginou nossa o pai passou a perna na filha e o marido também passou a perna na esposa e começou a ter um caso entre esses três homens são amantes são amantes uma traição em Araraquara uma traição em Araraquara é o que aparenta nos primeiros 5 segundos isso é o que aparenta nos primeiros momentos aí depois surge a informação de que essa menina já esteve grávida e ela sofreu violência doméstica e perdeu o bebê e quem comete a violência doméstica na época dos fatos é justamente o Juninho porque eles já estavam juntos então essas são as informações que nós estamos começando a aprofundar os pais da Camila e os avós ficaram irritados com essa situação obviamente pediram a prisão do Juninho as informações que nós temos é que esse rapaz foi preso e quando ele saiu da prisão ele não conseguiu emprego justamente por ser um ex-presidiário e começou a vender panos de prato na rua no farol só que o pai da Camila perseguia esse homem em tudo quanto é lado ele mesmo diz o genro que namora com ele perseguia ele olha só isso o pai da Camila perseguiu o genro justamente por conta desse fato dele ter violentado a menina e a menina ter perdido o bebê certo na entrevista que ele deu esses dias se não me engano ontem foi uma entrevista ontem uma entrevista recente ele mesmo diz um pouquinho sobre isso daqui a pouco a gente vai mostrar aí é o seguinte vamos lá nós temos uma família que está planejando uma vingança contra o menino por exemplo porque a menina perdeu o bebê certo só para a gente conseguir ajustar aqui os pensamentos o que essa mulher faz com o marido o que a Camila faz com o Juninho olha você não tem dinheiro para pagar as contas então vá se prostituir ao que tudo indica e de acordo com algumas informações a Camila sabia que o Juninho que o Juninho se prostituía mas não imaginava que um dos clientes do Juninho era o pai dela e aí vem a pergunta o pai dela se tornou cliente do Juninho por quê? será que de fato ele já queria se relacionar com o menino? será que de fato ele começa a se relacionar com o menino para fazer os vídeos e aí ter um plano de vingança contra ele mesmo? caso episódios de violência contra a Camila fossem repetidos então você vai se bater na minha filha então tem todos os vídeos com você aqui no motel tem um vídeo da gente fazendo isso isso e aquilo vai continuar a agressão? eu vou divulgar o que também não pode ser feito porque isso é uma violência exatamente então aí a gente chega nesse cenário e aí a Camila pelas informações não sabia que o pai se envolvia com o marido dela descobre através do celular do pai as imagens as filmagens as conversas e joga isso nas redes sociais ela tudo indica é a Camila quem tira as mensagens do celular do pai e joga nas redes sociais isso é o que nós temos e aí deu tudo isso que nós estamos vendo e aí tem uma história que a gente não sei se você conseguiu apurar isso Léo que existe um envolvimento dessa moça num suposto assassinato exato essa é uma outra informação muito sensível de fato teve um assassinato de uma menor de idade ela também era menor de idade época dos fatos não estou aqui dizendo que ela de fato participou tá bom sim é o que está rolando é o que está rolando mas é um menino que foi morto em um estacionamento de um supermercado se eu não me engano ele foi espancado por outras pessoas e nesse espancamento teria tido também a participação da Camila tá ao que tudo indica todas as pessoas que participaram inclusive exceto um que fugiu mas que depois foi pego foram presos foram presos não na verdade eles foram apreendidos são menores de idade exato então nessa história a gente teria também uma ficha suja aí da Camila porque essa vítima a época dos fatos era transexual então está surgindo na mídia de que ela já tinha praticado o assassinato contra um transexual uma pessoa transexual seria uma transfobia isso mas quando a gente pega os fatos que são fatos anteriores a gente não tem o nome desses agressores a gente tem a informação de que realmente um transexual foi assassinado mas nós não temos as informações desses agressores então não dá pra gente atestar que de fato foi a Camila quem disse que foi a Camila e que a verdade não foi a Camila mas que a teve participação são as pessoas que moram ali na região de Araraquara e outros vizinhos nas residências aos lados ou seja professor aqui qual é a responsabilidade dessas plataformas porque assim me choca gostaria muito de falar sobre isso muito muito porque assim uma coisa é a imprensa noticiar um fato principalmente um fato que tomou uma proporção vamos dizer que saiu do controle uma pessoa foi espancada teve o seu carro incendiado aí nós estamos falando de crime de stalking pornografia de revanche nós estamos falando de coisas que precisam ser noticiatas para que isso não seja repetido as pessoas entendam que elas estão cometendo crimes ali também mas aí você se depara que tudo isso só aconteceu porque as plataformas de comunicação permitiram que essas pessoas veiculassem vídeos imagens a gente não consegue ainda ter 100% de certeza se tudo que saiu ali é verdade porque cada hora uma pessoa fala uma coisa depois a gente descobre que tem um perfil fake que aquele perfil não é o perfil da pessoa de fato ou é ela criou então assim a gente ainda não tem porque investigação demanda tempo se para a gente demanda tempo você imagina para a polícia vai demandar mais tempo ainda porque eles tem que checar e rechecar absolutamente tudo mas a plataforma permite e eu vou lhe dizer uma coisa outro dia eu fiz um teste eu queria ver eu peguei eu peguei um post da própria empresa aqui da nossa e ia escrever assim você é burra essa era a palavra eu escrevi essa frase você é burra ele não deixou eu publicar ele não me deixou eu publicar não deixam eu publicar é muito menos ele não me deixou eu publicar você é burra para a minha própria empresa eu fiz esse teste agora como é que eles deixam eu publicar isso porque nós estamos falando de informações pesadíssimas e novamente quando a gente está falando isso estava no Instagram estava no Twitter estava no Telegram estava no TikTok e por aí vai todas essas plataformas rolou essa conversa a minha mãe perguntou se a gente ia fazer se não fazer o carro do solo não as informações que chegam ali são informações que são além de serem sensíveis não são informação para qualquer faixa etária qual é a responsabilidade dessas plataformas está tudo certo você não consegue escrever você é burra mas esse material viralizou em todas as plataformas todas em algumas coisas o robô de busca ele tem mais dificuldade de acessar e aí eles conseguem ali eles fazem a a proibição o robô ele consegue eliminar algumas coisas então quando me chegou nessa notícia toda realmente a coisa que mais me chocou a princípio foi primeiro eu gosto muito de uma forma de pensamento que você fala assim poxa é que meu avô meu avô era policial né ele é falecido ele falava pra mim assim cara pra você fazer uma boa investigação primeira coisa que você pensa é tira o raciocínio binário a coisa não pode ser uma ou outra pensa se não existe a possibilidade de todas elas serem verdadeiras em conjunto então eu pensei assim poxa o rapaz ele quer se vingar do menino lá do juninho do gênio é possível que sim é possível que realmente na mente dele em vista da violência doméstica a filha apanhou perdeu a criança ele quer se vingar e aí qual é uma coisa que as pessoas costumam fazer a pessoa costuma perguntar assim será que ele queria se vingar ou ele realmente tinha a intenção de ter uma relação sexual com o rapaz segundo o pensamento do meu avô as duas coisas provavelmente ele provavelmente uniu e aí eu sei que até esse trocadilho é ruim é péssimo mas é a fome e a vontade de comer porque o sujeito ele provavelmente ele tinha ali um problema com o rapaz e aí eu acredito que a cabeça dele deve até ter pensado o seguinte poxa eu tenho uma ótima desculpa aqui eu fui até ele busquei ali por meio ali de ameaças abusar sexualmente dele e o abusar sexualmente ali provavelmente é também para satisfazer ali a lacia a vontade que ele tinha o próprio prazer ou coisa do tipo então eu de verdade se fosse pensar uma história a princípio para buscar saber o que aconteceu eu pensaria que as duas coisas estariam ali em conjunto para investigar ele tentou ali talvez realmente a vingança e uma boa desculpa abusar do rapaz que provavelmente já estava na cabeça dele essas duas situações quando eu me deparei com essa história toda provavelmente já não estava mais nas redes sociais facebook instagram e tal e sim eu vi por um por um site eu vi aquilo tudo me pareceu muito estranho eu olhei aquilo falei ué e até uma das empresas que eu trabalho pediu para eu comentar então eu vou procurar aqui saber do assunto o primeiro site que abriu não estou falando de deep web de dark web estou falando da internet que a gente utiliza da surface aqui da superfície superfície primeiro site já me abre os vídeos sem nenhum tipo de como é que é o nome blur exatamente nenhum tipo de controle não não tem borrão não tem nada diz já abre e aí eu penso assim é claro que esses sites em boa parte das vezes são sites que eles tem todo um sistema de hospedagem para ter para que haja dificuldade de ser encontrado e eu vejo que o ministério público as autoridades não tem braço para isso podem devem mas não tem braço para fazer e aí eles se aproveitam disso na rede social na internet no facebook no instagram o que eu já percebi por exemplo os homens e as mulheres que querem colocar ali uma propaganda acerca dos seus conteúdos adultos como é que eles fazem eles eles hoje se utilizam da própria das próprias regras do próprio regulamento então por exemplo o instagram ele entende que a mulher amamentando a mulher amamentando então ela está mostrando o seio mas tem uma criança ali sendo amamentada e tudo mais isso não é considerado e não é mesmo não é considerado pornografia o que eu já vi gente do conteúdo adulto fazer por pior e que logicamente é horroroso é péssimo é crime o que eu já vi fazer para conseguir vender conteúdo coloca uma criança sendo amamentada ali mas fazendo toda aquela coisa da amamentação de uma maneira meio sensual assim para atrair exatamente fazendo ali dando todas as indicações de que se você olhar ali no conteúdo você vai achar o linkzinho do conteúdo adulto então o que em grande parte das vezes acontece é isso inclusive eu vi que nos vídeos que eu percebi veiculado na rede social tinha pelo menos o borrão e outra dá para ver que o rapaz e aí eu acho que é uma conversa que a gente vai ter aqui ele está extremamente constrangido nesses vídeos porque eu consegui ver os vídeos sem borrão nenhum é estranho o jeito que ele reage quando ele vê que está sendo gravado é uma coisa que acontece eu gosto de estar aqui é a seguinte a gente sabe muito bem que perito policial jornalista investigador e qualquer pessoa existe a série e a não série o policial quando ele olha um vídeo como esse qual é o raciocínio a maneira como ele vai olhar para isso pode olhar para isso como se fosse uma pornografia tem que olhar isso para poder procurar investigar e chegar nos fatos que ele precisa ali e quando você olha para um conteúdo desse o que dá para perceber bem facilmente acho que a primeira coisa que você saca é esse constrangimento e o rapaz ele tenta tampar ali as partes íntimas ele é o constrangimento ele está constrangido o que mostra inclusive que ele não está de acordo talvez possivelmente com essa gravação ou sabe que vai ser gravado mas sendo ameaçado gira entre o não consensual e o constrangimento vamos entender esse cenário depois que acontece toda essa veiculação essa exposição online o pai sai na rua ao que ele indica ele coloca fogo no carro do Juninho ele ateia fogo no carro e aí ele começa a gritar falando alguns palavrões enfim algumas coisas abjetas sobre os fatos e ele começa a tacar algumas garrafas de vidro na casa da vizinhança e essas pessoas que cometem o espancamento são vizinhos desse homem que é o o pai da Camila o Edielson o Edielson e aí durante e aí só que o espancamento sai do controle porque ele é agredido por várias pessoas ao mesmo tempo pode virar um linchamento ele leva cadeiradas acho que é o que acaba acontecendo isso e é importante citar que ele não foi espancado por conta da viralização dos vídeos ele foi espancado porque estava perturbando a vizinhança ele ataca garrafas enfim igual nós falamos então para as pessoas ele apresentava algum risco ali para os vizinhos e durante o espancamento ele leva cadeiradas ele leva chutes ele leva socos e ele aí é hospitalizado em estado grave não é assim a gente olha essas cenas isso é bizarríssimo no interior de São Paulo uma história que assim sabe você tenta entender mas de novo foge da nossa compreensão nós estamos falando de uma família de um contexto familiar que por mais problemático que fosse fugiu vamos dizer do nível aceitável de problema é mas você vê que como funciona a coisa que a gente sempre chega nesse nesse fator fator de educação se a gente visualiza uma moça que talvez não vamos bancar que isso tenha acontecido mas talvez tenha participado de uma série de crimes quando adolescente eu sempre quero acreditar que quando isso ocorre tem aí uma dose gigante de problemas na educação que provavelmente a educação se deu também não somente mas também por esse pai que de princípios e valores dá pra ver aí eu posso bancar não tem nada ou muito pouco e aí o sujeito o que a gente percebe esse sujeito e aí o Ed Elson ele tá ligado em todas as situações na primeira na criação dessa moça aí ela ela namora e casa e tem filhos e um deles infelizmente vem a falecer talvez tenha ocorrido a gente não sabe bem em vista de violência doméstica e tudo mais e se isso tudo já não fosse suficientemente bizarro o sujeito como forma pelo menos ele quer nos fazer acreditar como forma de vingança por isso tudo ele vai atrás de uma relação amorosa com o rapaz com o marido e aí tem dois cenários nessa relação um pode ter sido o abuso ou pode também ter sido o abuso assim como depois em vista da moça ter falado sobre ele se prostituir porque ele não arrumava mais emprego porque ele chegou a ser preso ou coisa do tipo vai o pai e paga ainda os programas e tudo mais diz ele que paga os programas como uma forma de constrangê-lo e também de se vingar e de ter material pra amanhã fazer com que ele não volte a cometer os crimes ele não volte a bater nela ou coisa assim mas me parece que não somente isso pelas mensagens e aí que a gente visualiza aquele crime que eu coloquei que é o sexting que é uma mistura de esse crime ele leva esse nome que é uma mistura da palavra sexo com o texto com os textos com as mensagens de nudes e tudo mais e o texto que a gente visualiza essa troca de mensagem que ele fala assim você não me ama mais você não me ama só eu te amo o quanto que essas questões essas violações mexem principalmente com a saúde mental dessas pessoas o que ele fala ali e não me parece uma mentira me parece realmente que ele está abalado principalmente se ele tiver provas que comprovem que ele estava sendo ameaçado que esse sogro ou ameaçava ameaçando de morte isso é muito grave isso é gravíssimo e as pessoas se desequilibram as pessoas têm medo as pessoas começam a aceitar as pessoas começam a fazer aquilo que seu agressor pede isso é muito comum nos dias atuais não que isso seja uma prática nova ela se intensificou e eu acho que é uma coisa muito importante as pessoas passaram a denunciar coisas que não faziam no passado então as pessoas estão denunciando essas práticas principalmente as ameaças essa história desse sogro está muito mal contada dessa relação que ele diz que tinha para proteger a moral da filha enfim as coisas que ele fala para o genro que se o genro não fizesse e se esse rapaz conseguir comprovar tudo isso e me parece que comprovará estar com advogado inclusive ele estava ameaçando esse moço de morte o que é gravíssimo ele não poderia fazer isso porque uma coisa é uma relação financeira ali que eles podiam ter pactuado olha a gente vai aqui enfim eu vou contratar os seus serviços serviços sexuais e vou lhe pagar tanto e o outro diz ok aceito aceito o valor que você vai me pagar e vamos fechar isso aqui o que não me parece que é isso que estava acontecendo é isso gente a gente encerra por hoje a gente espera vocês na próxima semana ainda com algumas retrospectivas aqui de 2023 mas já estamos aqui elaborando coisas muito interessantes para 2024 o ano começou o ano começou a todo vapor a gente espera que vocês estejam bem e que nos acompanham durante o ano todo muitas novidades não só aqui no canal mas nos streamings também com casos do investigação criminal do operação policial anatomia do crime mistérios da mente podcasts é muita novidade não é isso Léo? é isso mesmo Carla vários materiais exclusivos do canal operação policial então fiquem aqui com a gente para vocês não perderem nada de todos os conteúdos informações relevantes participações especiais novos convidados que nós traremos para vocês ao longo desse ano de 2024 um abraço a todos vamos lá